Afronautas, boa tarde, boa noite para quem está aí do outro lado do oceano. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do pensar africanamente. Essa é a nossa ferramenta de luta, essa é a nossa ferramenta de comunicação, essa é a nossa ferramenta de disputa de narrativa e de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa ancestralidade. Essa coluna que a gente sempre traz, um pensador negro, uma pensadora negra, já tinha aí uns três meses que não fazíamos e estamos voltando hoje. Não estamos voltando de maneira muito simples, não. Nós estamos voltando com a complexidade toda do pensamento de Bell Hooks e com convidadas muito potentes para dialogar com vocês. Já, já vou trazê-las aqui para a sala. Só rapidamente, não vou cumprimentar todo mundo, eu sei que nós estamos com audiência muito alta, mas eu estou vendo a Jacinta Barrul nos acompanhando aí de Moçambique, Adriano Coutinho, Lerê Virgínia nos acompanhando da Itália, a Jaqueline Sampaio, Sandra Maria, e as pessoas todas assim, já estou aqui na expectativa, estou aqui esperando. E quem está na moderação do chat é a Cristiana Luiz. A Cristiana Luiz vai dialogar com vocês aí no chat e também vai listar as 60 primeiras pessoas a nos cumprimentar aí no chat do YouTube. Quem está no Facebook, vem para o YouTube, porque o sorteio dos livros oferecidos pela editora Elefante são seis diferentes títulos, uma exemplar de cada que a gente vai sortear daqui a pouco. Então, se você quer participar do sorteio, vem para cá para o YouTube, porque é aqui que nós vamos organizar a participação das pessoas do sorteio. Deixa, olha, e nós estamos com uma audiência masculina grande também, várias pessoas, homens, colocando aí que Bell Hooks, é necessária, normalmente as pessoas pensam e Bell Hooks escreveu e pensou para mulheres, Bell Hooks escreveu e pensou para o povo negro, para as pessoas oprimidas. E é lógico, nós estamos aí, nós a perdemos há bem pouco tempo, mas, claro, seu pensamento continuará animando, inspirando as nossas lutas, mundo afora, e ainda por muito tempo. Marcelo Fabian também nos acompanhando, tomando um chimarrão. Marcelo Fabian está nesse momento na Ilha do Marajó, que bom que você está aí nos acompanhando, Marcelo, vi suas mensagens de hoje, obrigada. Está muito boa a audiência. Chica Reis está aí nos acompanhando de Belo Horizonte, que maravilha. Mas ela pode melhorar, né, gente? A audiência pode melhorar. A potência de Bell Hooks e das nossas convidadas de hoje merece, né? Então, vamos pegar o link, vamos disseminar aí, geral, dizendo que o Pensar Africanamente já está ao vivo, e as pessoas, claro, virão para cá. Além do YouTube, nós estamos em três páginas do Facebook. Estamos na página Áfricas, na página Pensar Africanamente, e na página Tânia de Carvalho, da nossa mana, lá de Angola, do programa Soluções. Nós temos essa parceria com ela, e nossas programações de sábado sempre são transmitidas também no Facebook, na página da mana Tânia de Carvalho. Ó, pessoal do movimento masculinidade dizendo de fato, mesmo a rotulação feminista radical de todos os homens como opressores, de todas as mulheres como vítimas, era uma maneira de desviar a atenção da realidade dos homens e de nossa ignorância. Vamos conversar a respeito. Vamos ver aqui, está bom demais, está muito bom. E eu vou puxar aqui para a sala as convidadas que já chegaram. Já, já faço a apresentação formal para vocês. Deixa eu tirar aqui esse banner, você já sabe, Pensadora, é Bell Hooks. É proposital, gente, usar o Pensadora, Pensadora, para contrapor essa negação do racismo, de que nós pensamos, de que nós elaboramos, de que nós criamos ciências, criamos conceitos, Então, é proposital essa afirmação, a Pensadora é Bell Hooks. Eu vou tirar o banner para a gente ter mais espaço. A Clélia estava com um pouquinho de dificuldade para entrar, eu não sei, Rosane, conseguiu falar com ela? Olha, eu consegui. E ela vai falar, Silvani, ela vai tentar fazer a partir do filho dela, do celular do filho. Ah, tá bom. Porque como é o trânsito, o celular dela está impossibilitando. Mas ela vai pegar o celular do filho e... Entendi. Não, então, tudo bem. Clélia já, já vai estar aqui conosco. Não tem problema, na ordem que nós organizamos as falas, ela é a última, porque essas convidadas nossas, gente, elas não só aceitaram o convite, como elas se organizaram com base no que cada um vai falar, a sequência. Então, vocês vão ver que vai ter um fio condutor aí no nosso diálogo de hoje. Vamos ver, então, essa nossa apresentação formal e resumida das nossas convidadas. A Clélia, eu deixo para apresentar depois que ela chegar. Marilé Almeida. Marilé já esteve aqui conosco, gente. Aliás, ela está em dívida com a gente, a gente está devendo um texto da primeira participação dela aqui no Pensar Africanamente. Ela que é historiadora e psicanalista, doutora em História pela Unicamp, autora do livro Devir Quilombola, Antirracismo afeta a política das práticas de mulheres quilombolas e é integrante da rede de historiadores negros e historiadoras negras. Esta rede tem parceria com o Pensar Africanamente e que essa semana, na quinta-feira, estava aqui apresentando um pouco mais da nossa história. Rosane Borges, jornalista, pesquisadora do Colabor ECA USP, coordenadora da escola online Longa, atua na área da comunicação em mídia, relações raciais e de gênero, autora de diversos livros, entre eles, Espelho e Fiel, O Negro no Jornalismo Brasileiro, Mídia e Racismo, Esboços do Tempo Presente e Fragmentos do Tempo Presente. Silvane Silva, doutora em História Social pela PUC São Paulo, em 2018, participou do programa de incentivo acadêmico a pedir os nascimentos como pesquisadora visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. É co-organizadora do livro Narrativas Quilombolas, Dialogar, Conhecer, Comunicar, Autora do prefácio à edição brasileira de Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas de Bell Hooks e do artigo O Amor como Ponte para Aprendizagem, da coleção A Vizinhar, Fabulações. Eu já aproveito para agradecer ao vivo, que foi Silvane, que intermediou para nós o contato com a editora Elefante, que nos ofereceu os exemplares do livro da Bell Hooks para sortear para vocês. Sortearemos no final. E um detalhe, tem que estar aqui, não é para prender vocês, não. É porque se vocês não estiverem aqui, eu não tenho como orientá-las a nos mandar endereço, contatos para receber o livro. Então, fiquem aí conosco. Bethânia, minha irmã, Bethânia Ramos Schroeder, nossa colunista, dizendo, lá da Alemanha, nos acompanhando, ela que também é colunista do canal, dizendo que fenomenal que a coluna pensadora é. Traz a grandiosa Bell Hooks e retorna com toda a sua força, acompanhando essa mesa linda, com muita alegria. Abraços desde Frankfurt. Bethânia, toda a nossa energia e nossa força para você, você que está aí recuperando de problemas de saúde, que você fique bem logo e retorne com a sua coluna. Cuide-se muito bem, minha irmã. Bom, vamos lá, então. Então, vocês estão aqui, é para ouvir de Bell Hooks, sobre Bell Hooks, com Bell Hooks, dessas nossas convidadas. Então, Marileia, bem-vinda de volta, querida. Por favor, é contigo. Olá, Silvani, uma honra, um prazer estar aqui no canal, Pensar Africanamente. Olha, e é isso. Agora a cobrança foi em público, agora tem que ir, né, Silvani? Cobrança foi amorosa, agora tem que ir. Bem, eu queria expressar a minha alegria e a minha felicidade de poder dividir essa mesa e estar nessa mesa, além da Silvani, nessa mediação sempre luxuosa e esse acolhimento que o canal Pensar Africanamente nos oferece. dividir a mesa com o Silvani Silva, Rosane Borges e Cláudia Prestes é uma mescla mesmo de alegria e honra, já que são mulheres amigas das quais eu leio, eu escuto, aprendo com as provocações. E a gente, além disso, nós temos essas conexões, as nossas conexões afetivas atravessadas pelo pensamento de Bell Hooks. Bem, eu, para começar, eu, né, boa tarde aí a todos, todos e todas que estão também nessa tarde nos ouvindo, eu preparei a minha fala aqui um pouco pensando num tema específico, né? Eu acho que tem várias produções na internet, escritos, né, por todas nós, por Silvani, Rosane, eu e Clélia e por tantas outras mulheres que retomam essa trajetória mais biográfica, né, da Bell Hooks. Então, para não retomar, né, de certa forma, informações que eu considero que são tão acessíveis, né, ainda bem, nesse momento, tão acessíveis, eu focalizei na minha fala que um tema específico, vou focalizar um tema específico que tem a ver com a ideia, a noção de voz, a autorrecuperação da Bell Hooks, que é, de certa forma, um tema que a gente, que eu venho também interessada, que está lá no posto também, no Regueira Voz, pensar como feminista, pensar como negra, mas é nesse caminho que eu gostaria de começar com vocês. E por quê, né? Acho que tem vários motivos. Primeiro porque de todos os inúmeros legados que a gente pode atribuir e falar sobre a Bell Hooks, a palavra, né, o gesto do dizer e da palavra e o como essa palavra ecoa nas nossas vidas e na vida dos outros, me parece que esse é um dos legados de Bell Hooks, pelo menos incontornáveis e que me atravessam muito na minha relação, na minha experiência com ela. Então, dito isso, eu vou começar aqui. Eu fiz um roteiro, não é exatamente um texto inteiro, mas eu fiz um roteiro, só porque, quando a gente começa a falar da Bell Hooks e a autora como ela, para a gente não perder aqui o foco. No dia 15 de dezembro, no exato momento que eu recebi a notícia do falecimento de Bell Hooks, eu estava dentro do Museu Afro Brasil com parte da minha família, especificamente meus sobrinhos e meu pai. Ali no museu, três gerações que, ao percorrer o acervo, de certa forma, a gente estava criando também condições para o estabelecimento de uma espécie de uma autorrecuperação transgeracional. no sentido que eu vou tratar aqui da Bell Hooks. A notícia do falecimento, de certa forma, de Bell Hooks, me atravessou como se eu tivesse perdido alguém muito íntimo, alguém muito próximo. E, ainda que eu nunca tenha me encontrado e convivido fisicamente com ela, nos dias que sucederam na sua morte, eu fiquei acompanhando os inúmeros comentários nas redes sociais, especialmente de mulheres negras, sobre a Bell Hooks, e que elas partilhavam um sentimento muito parecido com o meu. É como se tivéssemos perdido alguém muito íntimo, alguém do qual nós conhecêssemos com muita proximidade. Então, eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa sensação que eu senti e várias outras mulheres negras, pensando num aspecto da singularidade do pensamento de Bell Hooks e da sua produção, que é uma autora que, com dezenas de livros, dezenas de livros publicados, mesmo falando de temas áridos e espinhosos, ela não abre mão de estabelecer uma relação poética e corajosa com a palavra. E é justamente essa relação poética, para além de ser apenas uma relação que tem a coragem da verdade, é que me parece que favorece que a gente se sinta íntimo dela. Ela convoca a gente a olhar para o que há de mais estrangeiro em nós. E, para falar do infamiliar aqui do estrangeiro, eu vou convocar uma outra pensadora negra que é a Neuza, a psicanalista Neuza dos Santos. Souza, quando ela fala o seguinte sobre o estrangeiro. O estrangeiro que desde sempre vive em nossa casa é o que há de mais exterior e íntimo, de mais estranho e familiar, sempre o mais opaco, o mais escondido e, ao mesmo tempo, o mais interior, o mais íntimo, que não se confunde com uma transparência. ao contrário, ele é opaco. O estrangeiro é capaz de suscitar uma angústia e terror justamente porque convive conosco e por estar tão perto em nós que ele se perde. Tal qual um bem precioso que, de tão bem guardado, não somos capazes de encontrar. o que a Bell Hooks faz com os seus textos é convocar essa estrangeiridade. Os usos da palavra em Bell Hooks, escrita ou falada, como vou acolharmos para esse outro, para esse outro de nós mesmas, tanto no plano individual e coletivo. Ela está sempre, é importante dizer, assim como, de certa forma, a escrita da Neuza no Tornar-se Negro, ainda que a Neuza está falando a partir da psicanálise, é uma escrita da fronteira entre o social e o psíquico. A Bell Hooks também trabalha nessa fronteira entre o social e a subjetividade individual. Daí fiquei pensando que essa relação de intimidade que estabelecemos com sua obra não é apenas porque nos é familiar o fato dela ser uma mulher negra vinda da classe trabalhadora, operária, isso também favorece uma identificação. Mas é justamente essa convocação daquilo que a gente no plano, que a sociedade no plano coletivo quer negar, mas que nós também, com as nossas contradições e paradoxos no plano individual, muitas vezes, temos dificuldade de lidar. E a Bell Hooks, ao trazer essa dicção para os seus escritos, é como se ela, ao confessar, parece uma escrita, ao confessar e falar dela mesma, a gente também se sinta confessando sobre nós mesmos. Isso, eu acho que a gente pode falar de várias, e ela traz isso em várias obras, mas estou falando especificamente na obra que vai aparecer, por exemplo, O Ergueira Voz, que é a primeira obra dela em que ela vai articular essas questões mais íntimas com uma análise para construir conceitos. Depois a gente vai ver isso recorrente em várias obras, nos escritos dela sobre educação, ou na maneira como ela também se posiciona e os afetos que ela traz sobre as questões da produção cultural, ela não se furta de se revelar de certa forma, mas essa dinâmica, me parece que essa dinâmica é que faz de Bell Hooks, nos torna Bell Hooks íntimo. Bem, se Bell Hooks não é condescendente com o patriarcado, capitalista, supremacista, branco, capitalista, imperialista, as cinco palavras que ela usa para dar materialidade ao terror, tampouco ela evita o mal-estar entre nós. Isso não quer dizer que ela iguale as práticas dos colonizadores e as práticas dos colonizados. Ela não está colocando que essas práticas são simétricas, mas ela convoca os condenados da Terra, para usar aqui uma expressão fanoniana, a descolonizar formas de olhar, desejar, amar, interpelando-nos para a criação de uma outra gramática. Esses temas vão ser desdobrados aqui hoje por Rosane Bosch, Silvana Silva e Cláudia Preche. São gestos de autorrecuperação, mas a gente tem que se perguntar o que a Bell Hooks está dizendo quando ela diz autorrecuperação. Bem, se ela está provocando uma estrangeireidade de nós mesmas, seria a noção de autorrecuperação? A noção de autorrecuperação traz uma ideia de um eu que está posto uno e que a gente pode voltar para ele? Eu vou dizer que, de certa forma, sim e não. Vou dizer sim e não porque... A palavra, a ideia de autorrecuperação, Bell Hooks pega de empréstimo do monge budista Tishnaha Ahan, não sei se é exatamente assim que se pronuncia o nome desse monge budista, cuja abordagem pressupõe que as forças de dominação fragmentam, dispersam e agridem o nosso interior. E por isso, a necessidade de reintegrar o eu é a condição de uma certa completude. Aí a Bell Hooks, ao mesmo tempo, ela diz que quando ela se encontra com essa definição do monge, era um momento da vida dela que ela foi atravessada emocionalmente por esse conceito, já que era um momento da vida dela que ela estava em busca de respostas sobre ela mesma. Ela tinha saído de Kentucky na época e ido para a Califórnia, do sul dos Estados Unidos, uma garota jovem de Kentucky, saindo do sul dos Estados Unidos para ir para a Califórnia, para cursar a universidade e se perguntando o que significava ser uma mulher negra numa sociedade racista de racismo e segregação como os Estados Unidos. Só para dizer que é nesse caminho de pergunta que nasce o primeiro livro dela que é E Eu Não Sou Uma Mulher, que é um livro que vai fazer, de certa forma, um percurso histórico pela condição da construção do feminino relacionado ao processo de escravização e sexismo. Bem, e aí ela diz, contudo, ela tinha um temor que é, será que essa concepção de auto-recuperação ao sugerir que se pode voltar para um lugar, pode sugerir um eu unitário, coerente, idêntico a si mesmo? Bem, só para dizer, um eu coerente, idêntico a si mesmo não converge com essa ideia de uma estrangeiridade que supõe o tempo todo lidar, do ponto de vista mais subjetivo, com esses paradoxos e com os conflitos que nos atravessam. Bem, é possível voltar a um eu anterior à exploração? Ela pergunta. Bem, aí ela mesma resolve de uma maneira muito singular, como sempre, é o pensamento da Bell Hooks, aí ela resolve de uma maneira singular, gente, é bom dizer, nós estamos falando de uma pensadora que vai fazer isso articulando psicologia, psicanálise, Erick Fromm, antropologia, estudos culturais, teoria literária, não é resolve assim, resolve articulando isso tudo também a uma experiência dela sobre a experiência dela pessoal, de como, por exemplo, na infância as pessoas lidavam com essa noção do outro e da alteridade. E aí ela chega a uma concepção que é o seguinte, uma concepção para dar conta ao mesmo tempo de uma fragmentação que o racismo e a opressão impõem na nossa mão, ela vai também pensando que o eu não é um, mas é a junção de muitos que no processo de constituição há uma incorporação de uma realidade coletiva que articula passado, presente, família e comunidade. Para Rux, pensar a construção social do eu em relação ao outro significa reconhecer as vozes do passado que existem em nós, vozes silenciadas e reprimidas. Esse não dito que está lá presente, essas vozes de certa forma. Eu comecei aqui na minha fala falando do que estava no Museu África da minha família, que se dá, o que a psicanálise a gente poderia chamar de uma transmissão psíquica transgeracional, que sugere que em algo da ordem do traumático que é impossível de ser simbolizado e que ele guarda uma memória com essa situação vivida e por um processo de recalcamento, o traumático, o fantasma do traumático, ele retoma enquanto formação inconsciente. Isso para pensar numa camada, vamos pensar de uma construção mais subjetiva, de um psiquismo mais individual. Mas vamos pensar aqui, já que a Abel Hux é essa autora que vai da fronteira entre e pensar que os nossos processos subjetivos não estão desarticulados aos processos macrohistóricos, tem uma dimensão aqui, quando ela vai trazer essa dimensão de auto-recuperação, que é uma dimensão coletiva dessa história. A construção da nossa identidade se dá singularmente para cada um, mas na relação que a gente estabelece com esse passado. Então, a Abel Hux vai dizer o seguinte, diz que a dominação e a colonização tentam destruir a nossa capacidade de conhecer esse eu, esse eu concebido em termos de multiplicidade, cuja condição de constituição antecede a nossa existência. Antecede a nossa existência do ponto de vista macrohistórico, mas antecede a nossa existência do ponto de vista dessa transmissão psíquica também transgeracional. Então, a gente precisa lidar o tempo todo com essas duas camadas para falar de duas apenas. então, ela vai dizer o seguinte, daí ela diz que para nos opormos à violação, essa desumanização é quando trabalhamos para reunir o fragmento do ser, para recuperar a nossa história. Esse processo de auto-recuperação permite que nos vejamos como se fosse a primeira vez, pois o nosso campo de visão não é determinado somente para a condição de dominação. Bem, daí trazendo para o campo da linguagem, da voz, a voz aqui entendida não apenas como um sentido da sua enunciação mecânica, fonética, mas como prática de enunciação, acho que vou pensar em termos mais amplos, em termos de linguagem mesmo, que envolve de uma maneira mais ampla a língua, os gestos e os símbolos, Bell Hooks diz que a voz radical, quando a gente fala radicalmente sobre a dominação, em geral, a gente fala também com aqueles que dominam. E a presença dos opressores muda a forma e a direção das nossas palavras. E aí eu queria chamar a atenção aqui, não que ela esteja trazendo para isso, mas eu queria chamar a atenção, porque essa camada entre o subjetivo e o coletivo está sempre presente na obra da Bell Hooks, no sentido de que ela está pensando a produção de subjetividade na medida em que os processos históricos produzem também formas de sujeitos, formas de pessoas. Ela não fala com essas palavras, mas quando a gente acompanha a obra dela, a subjetividade, quando fala em subjetividade para Bell Hooks, é nessa fronteira. Importante dizer isso. Então, ela vai dizer, por isso, a gente precisa aprender os códigos de linguagem, a gente sabe que tem que lidar com a dominação, então a gente vai aprendendo esses códigos da linguagem, da branquitude, para passar numa entrevista de emprego, para fazer uma formação acadêmica, para escrever uma tese, para trabalhar nos ambientes dominados pela branquitude. Bem, mas aí ela vai, nesse momento, quando ela está tratando o conceito de auto-operação, ela vai usar uma máxima que é vinda dos habitantes originais do continente australiano, que diz, o cheiro do homem branco está nos matando. O que ela está dizendo com isso? É que se a gente precisa usar essa gramática como forma de sobrevivência num mundo dominado por essas relações de dominação, ao mesmo tempo, esse cheiro também pode nos matar. E aí ela vai lembrando aqui que quando ela era criança no sul de Kentucky, como que havia um jeito de dizer e de falar das pessoas negras do sul dos Estados Unidos e o modo de lidar com a linguagem, as palavras, o vocabulário, em que, de certa forma, também introduz um modo de pensar o mundo diferente, ou seja, muito similar e parecido com uma coisa que a Lélia Gonzalez vai tratar na noção do português. Então, esse processo de autorrecuperação diz respeito de criar uma dicção porque nós estamos enraizados na linguagem. Ela vai dizer nós construímos o nosso ser usando palavras. Daí, Rooks provoca, né, ela provoca como falar uma língua que não nos levará além da fronteira da dominação, uma língua que cerca e prende e segura. a língua é também um lugar de luta. O oprimido luta na linguagem para ler a si mesmo, para reunir, reconciliar e renovar. E aí, acho que o meu tempo já está aqui terminando, eu vou concluir com um trecho da Bell Hooks quando ela vai dizer aqui. Quando nos desafiamos a falar uma voz libertadora, ameaçamos até aqueles que podem a princípio afirmar que querem ouvir nossas palavras. No ato de superar o nosso medo da fala, de sermos vistas como ameaçadoras no processo de aprendizagem de falar, como sujeitas participantes da luta global para acabar com a dominação. Quando acabamos com o nosso silêncio, quando falamos com essa voz libertadora, nossas palavras nos conectam com qualquer pessoa que vive em silêncio, em qualquer lugar. Sobre o que falamos é ainda mais importante, é a nossa responsabilidade coletiva e individual distinguir entre uma mera fala de exposição do exótico do outro, aquele e aquele encontro da voz como gesto de resistência, uma afirmação de luta e uma afirmação de luta da estrangeiridade daquilo que a Neuza dos Santos Sousa nos ensinou. Contra o racismo de todas as formas, todos os sexos, de todas as crenças, de todas as línguas, de todas as culturas, de todos os nossos países, contra esse terror que nos vale ao estrangeiro, o estrangeiro de toda parte, o estrangeiro do exterior e o estrangeiro do interior de nós mesmos. Muito bom, muito bom, Marileia, obrigada. Obrigada. E eu olhando o chat aqui, como as pessoas dialogam com as ideias de Bell Hooks e com vocês. E para quem estava aí cobrando a presença de Clélia, olha ela aí, gente, teve um pouquinho de dificuldade, mas está a Jaque conosco. Obrigada, Clélia, por ter se desdobrado para conseguir entrar e participar do diálogo. A professora Cláudia Nascimento está aí e eu me lembrei ao vê-la aí, o seguinte, essa semana duas das nossas, foram agraciadas com o título de doutora honoris causa, Selly Carneiro, NB, ontem a primeira mulher negra reconhecida como doutora honoris causa e Beatriz Nascimento na Universidade Federal Fluminense. Mas o mais interessante disso é que esses reconhecimentos fazem parte das nossas lutas, né? Na Universidade Federal Fluminense foi a própria, a professora Cláudia Nascimento, o marido dela, Vitor Nascimento, que é sobrinho de Beatriz Nascimento, que entraram com o pedido e lutaram para que isso se concretizasse e na ANB, professor, tá? Tem curso de Nambá, professora Anderson Clô e a nossa queridíssima professora Ana Flávia. Então, veja como as nossas lutas se fazem importantes até no reconhecimento das nossas e dos nossos. Parabéns, professora Cláudia, por essa vitória aí para a senhora e para o Vitor e parabéns, professora Anderson, professora Ana Flávia, também pela conquista aí do título para a nossa queridíssima, potentíssima Sueli Carneiro, aí primeira mulher negra reconhecida como doutora Honores Causa da UNB. Muito bom, eu vou, gente, vocês podem continuar compartilhando, não tem problema não, tá? Quem chegar aqui atrasada, ah, eu perdi a fala da Marileia, não tem problema não, quando terminar, o YouTube coloca à disposição de vocês e vocês assistem a parte que pediram, que perderam. deixa eu aproveitar para agradecer o pessoal que está contribuindo aí com o canal, né, já tivemos um super estica, já tivemos um super chat, quem puder contribuir, contribua para a sustentabilidade do nosso pensar africanamente. Pedro Neto chegando aí, Babá Inatobi, que também é membro do Conselho Editorial do canal, Rosa Pereira dizendo, pauta indispensável, trazer Bell Hooks para refletirmos sobre as nossas lutas. Sandra Maria, parabéns, Marileia, a poética de Bell Hooks instrumentalizada na sua forma pensamento. Eu fiquei pensando, né, a pessoa capaz de pensar o amor como categoria política para embasar lutas é algo assim sublime, mas vamos continuar então ouvindo agora Rosane Borges, seja bem-vinda, muito obrigada. A palavra é sua, querida. Obrigada, boa tarde a todas e todos, todos que estão aqui nessa live, assim que eu estou, estou acompanhando aqui no YouTube, né, gente? A gente fica com o olho no stream e ar de outro no YouTube e eu estou vendo como está linda, né, as pessoas reagindo, como foi linda a fala da Marilé como sempre é, né, e nós estamos aqui mais uma vez falando da Bell Hooks, eu agradeço muito ao canal Pensar Africanamente por ter me convidado para estar junto com mulheres maravilhosas que eu admiro, que eu partilho aí sonhos, ações, né, a gente, de vez em quando a gente se encontra para falar de Bell Hooks, para fazer curso sobre Bell Hooks e também para prospectar sobre o mundo, pensar sobre o mundo a partir do que Bell Hooks nos ensina. Então, estar com vocês nessa tarde é uma alegria muito grande e a gente deve isso ao Pensar Africanamente, a figura da Silvanique, também é uma mulher que sempre nos inspirou, né, a Silvanique vem aí de uma longa estrada, uma longa jornada, militante, ativista, né, uma mulher negra muito compromissada com o seu povo. Então, esse sábado, o nosso sábado, acho que não poderia ser melhor, né, e eu começaria até com uma brincadeira, Silvani, quando você cobrou a Marileia do texto, eu e a Silvani, a gente caiu muito na risada, mas a risada para a audiência não era assim, olha, tá, a coleguinha tá ali agora na fogueira, é assim, nossa, eu não tô sozinha nessa. Então, acho que a Silvani riu no mesmo tom do tipo, estamos juntas, tá todo mundo devendo o artigo, gente. Então, a gente deu uma risada assim, do tipo, nossa, ainda bem que não sou, sou eu que tô sendo cobrada pelos artigos não entregues, né, eu descobri hoje que a Marileia também não entregou o artigo, foi meio, meio que assim. Mas, eu acho que depois também dessa fala, a fala da Marileia foi uma fala muito, muito grandiosa, muito profunda, muito densa, Marileia trouxe temas, questões, eu acho que categorias importantes para a gente pensar aqui, Belbrokes, e como pensar africanamente sempre coloca a ideia do pensador, da pensadora, né, eu acho que todo o nosso esforço, o esforço do intelectual engajado, do militante, né, é a gente primeiro dizer que nós sim somos cabeças pensantes, nós pensamos, mas tem um outro desafio que se coloca a partir desse reconhecimento, que eu acho que é o desafio que o canal tá fazendo aqui, é como é que a gente designa esse pensar, né, somos pensadoras sim, somos intelectuais, muitas de nós se coloca, né, a partir desse lugar, inclusive, mas quando a gente tá falando de intelectualidade, de pensadora, de teórica, a gente tá falando exatamente de quê? E como é que a gente pode divisar no grande painel das pensadoras negras o pensamento de Belbrokes? Eu acho que a Marilé já deu um contributo fundamental pra gente qualificar que pensamento é esse, né, que pensamento que Belbrokes oferece pro mundo, e aí eu vou tentar ficar, assim, mais ou menos na mesma toada, né, pegando o bastão aqui, a bola, o fio que Mariléia nos coloca. Eu acho que ouvindo Mariléia e lendo Belbrokes sempre, a gente sempre tem essa sensação, né, de que é uma mulher que manejou, que mobilizou uma caixa de ferramenta gigantesca, e é verdade, que se apresenta pro mundo a partir de ideias que são estruturais e estruturantes, né, são ideias que atravessam todo o globo terrestre, que impactam na vida, na experiência das pessoas negras, né, de maneira muito decisiva, muito honesta, porque a dimensão da experiência pra Belbrokes é uma dimensão fundamental, mas quando ela traz essas categorias de maneira muito abrangente, ela também já diz mais ou menos o que veio, né, a gente sempre brinca que a apresentação da Belbrokes é um texto, né, ela se diz feminista, anticapitalista, antipatriarcal, ante isso, e a apresentação dela é realmente um texto muito grande, e é uma apresentação que parece, a princípio, estar em descompasso com o nome no feminino, né, a gente tem aí uma mulher que tem um pseudônimo, na verdade, Belbrokes na Belbrokes, é Glória, ela faz uma homenagem à avó, e ela evoca muito essa descendência afroindígena, e a partir dessa evocação, ela presta um tributo é avó e vai grafar Belbrokes, ela deixa de ser Glória, vai grafar Belbrokes em minúsculas, né, ela sempre dizia, porque o que importava para o reconhecimento público dela não era o eu, né, mas não era o significante Belbrokes, mas era pensar o que que a obra, o que que a obra dela poderia incidir, então Belbrokes, quando ela também se coloca no mundo, eu acho que assim, eu gosto muito de ressaltar isso, ela se coloca já tensionando uma discussão que também vem de longa data, né, uma discussão que ganha uma renovação sobre os olhos de homens brancos ocidentais, como Foucault, da psicanálise que a Marilé já trouxe aqui como Lacan, que é da morte do autor, será que quando Belbrokes ela coloca o nome dela em minúscula, ela está decretando a morte de uma autoria, eu acho que não, ela na verdade está dizendo que ela não faz nenhum pacto com o eu para Belbrokes, toda a inscrição dela no mundo se dá a partir de uma condição de sujeita, então não é mais o eu Belbrokes, é a sujeita, e quando ela está falando de sujeita, portanto, a dimensão da experiência dela é a dimensão da experiência que nos atravessa, claro, com particularidades, com singularidades, então eu digo que toda a trajetória sendo da Belbrokes, falando de maneira muito abreviada, quando a gente pensa a dimensão da experiência, como ela vai falar sobre racismo, sobre feminismo, a Belbrokes, ela sempre fala de si onde não há mais si mesma, eu venho insistindo, feito um grilo falante, que, portanto, ela renova, por um lado, o debate sobre a noção de autoria, que é uma noção moderna, relativamente moderna, o autor nasce com a ascensão do romance, porque até então a autoria não era algo tão um dado imperturbável no processo de escrita, se a gente pensar a Idade Média, por exemplo, o autor se escondia, ele não queria ser reconhecido porque ele poderia passar por sanções, ele poderia pagar inclusive com a morte, havia pseudônimos, enfim, a ideia da autoria, o autor e obra, o sujeito que é dono daquela obra é uma ideia que eminentemente moderna, e vejam Ben Routes a partir de um olhar negro, de uma, como é desse, prismado por civilizações que não são as ocidentais, ela apimenta, digamos assim, essa discussão, uma discussão, repito, que é muito ocidental do ponto de vista teórico, mas também de outro, ela consegue nos dar uma ampla visão de que, quando a gente está falando de experiência, do que a gente está falando? nós mulheres negras, nós homens negros, nós pessoas negras, a gente não está falando toda a definição de experiência, os conceitos de experiência também aí tem um longo concurso, a experiência não é o que acontece no mundo, a experiência tampouco é o que me acontece, mas a experiência é o que eu faço com o que me acontece, e aí eu acho que a Bell Hooks ela soube aí tentando essa designação do que é essa pensadora, o que é o pensamento dela, é um pensamento que, portanto, trabalha com razão, emoção, com mente e corpo, com logos e com todos os gestos, enfim, com a gestualidade, com uma, um corpo escultural que não é apenas corpo biológico, mas também é o corpo biológico pensando num intrincado como se fosse uma plataforma, e a partir dessa plataforma que ela vai dizer assim, sim, é o capitalismo, sim, sim, é o patriarcado, sim, sim, é o racismo, sim, ou seja, ela vai pensando nessas todas camadas como inseparáveis, e ao pensá-las como inseparáveis ela nos oferece aí um programa de estudo, de análise, em que nós estamos diretamente explicadas, nós, como disse bem a Marileia, provocando aqui o Françanon, nós as condenadas e os condenados da terra, eu acho que a gente poderia inicialmente pensar nessa designação dessa pensadora, que mulher é essa que articula tantos temas, tantas questões, e como ela faz desse grande oceano aí uma plataforma possível, coerente, de reflexão, de análise, mas também de intervenção no mundo a partir de uma, das experiências, da experiência do que é ser mulher negra, porque se a gente ainda, antes de passar já para o segundo tópico da minha fala, por que que, sob esse ponto de vista, somos nós, mulheres negras, que somos, eu venho brincando, que eu queria que nós tivéssemos uma candidata preta à presidenta, uma mulher negra, porque eu venho insistindo que somos nós que temos, nós protagonizamos a subjetividade legítima para aportar um ideal revolucionário em 2022, se a gente considerar que o que a gente está vivendo no Brasil é uma devastação sem precedentes, nem o Lula dá conta dessa devastação sem precedentes, porque o que se tratou ao longo desses últimos anos foi a morte da política, foi o politicídio, ora, há uma devastação sem precedentes, a gente precisa da política enquanto imaginação, e o Lula, gente, ele não vai poder, eu vou votar no Lula, vou fazer campanha nisso, não queiram entender essa minha observação como, sabe, não é um antilulismo, pelo contrário, vamos sua camisa para que ele volte, mas o Lula, ele não vai poder dizer determinadas coisas e eu brinco também que não vai querer falar de tantas outras, e entre um não poder, porque há o mercado, há o cálculo eleitoral, vai ser uma campanha pobre, se a gente pensar o que a nossa dimensão, a dimensão da experiência, já que a experiência da Barra Rooks é uma coisa muito forte, fomos só nós, negros, que portamos uma tríplice da instituição, gente, isso não é pouca coisa, fomos só nós, que há um só tempo fomos convertidos como corpo moeda, corpo objeto e corpo mercadoria, nenhuma outra escravidão causou esse tipo de destituição, a escravidão na Grécia não causou isso, em Roma não causou isso, a escravidão endógena em África não causou isso, ou seja, foi um único tipo de escravidão, a chamada escravidão transatlântica, escravidão moderna, que causou, portanto nós carregamos a experiência do que é estar nesse mundo capitalista, com esse neoliberalismo chifre, a gente sintetiza toda a experiência trágica, criminosa, violadora, da experiência do que é não ser humano, não é nem do que é ser humano, é do que não é ser humano, portanto, por isso que eu digo que nós temos a legitimidade de, sabe, em 2022, e o cálculo não seria eleitoral, de todo dia até um canal, sei lá, a gente ia falar mal de bancos, a gente ia falar mal da Nassab, porque, repito, o Lula não vai poder e a gente entende, porque agora o programa, o que a gente tem para hoje, de acordo com a filosofia do Padeira, é tirar o capiroto do poder, mas eu estou falando em termos de uma imaginação e do que o pensamento da Bell Hooks de certa forma nos convoca, pensar política na sua radicalidade, ou seja, na potência imaginativa, e aí eu acho, aí seria o segundo, o terceiro ponto, eu não sei mais em que ponto da minha fala que eu estou, que eu abondando os roteiros, mas eu estou abrindo aqui o roteirinho, seria o segundo ponto, a Bell Hooks, ela não faz isso apenas também de maneira em que a reflexão dela não seja tangenciada a partir dos acontecimentos do mundo, e o tópico da representação para a Bell Hooks é, digamos assim, um modo dela incidir todas as reflexões sobre humanidade, desumanidade, sobre vínculo, sobre afeto, que é um tema que afeta muito a Marileia, a tese da Marileia trabalhou com a dimensão dos afetos, então, quando ela vai, digamos assim, declinar todo o seu pensamento, ela vê a fotografia do mundo, e, obviamente, ela vê uma fotografia que a gente não está saindo bonito, nós não estamos saindo bonito na foto, e ela toma os objetos culturais, a indústria cultural como, digamos assim, um grande, ali é um grande repositório para ela fazer algumas dessas análises, e aí o tópico da Bell Hooks, da representação, não é à toa que o livro se chama Olhares Negros, a partir de um outro prisma, ou seja, que nós, essas, as condenadas da Terra, como é que a gente pode transformar os modos de representação a partir do nosso olhar. Mas, veja, a Bell Hooks, como ela é muito, e a Marília diz, ela não é condescendente com o patriarcado, ela não é descendente com o racismo, com o capitalismo, e ela não é condescendente conosco mesma, no sentido de que ela não vai passar pano. Então, ela vai dizer assim, olha, mas também não basta apenas a gente reivindicar acesso aos meios de comunicação. Esse acesso tem que se dar a partir das marcas da negritude, porque ela vai dizer tem pessoas negras que repetem, repetem visões eurocêntricas, repetem um ideal de beleza que é branco, então, é preciso que nós tenhamos muito cuidado e que essa reivindicação se faça a partir do lugar, do que representa, dos símbolos da negritude, ou seja, o que a Bell Hooks está nos chamando a atenção, que é preciso que a gente, junto com o debate de representação, a gente pense também em outra nação de estética. E quando a gente está falando de estética, portanto, e aí eu estou muito me dirigindo a esse livro, Olhares Negros, que eu fiz o prefácio, porque esses temas estão aqui, Olhares Negros, a representação, eu acho que também, sem nenhuma megalomania, a Bell Hooks, ela pode ser equiparada a todo o movimento de homens brancos ocidentais que pensaram estética no século XX, como Walter Benjamin, por exemplo, que vai pensar que toda a herança estética de uma certa, de uma extração filosófica que foi a que se tornou hegemônica, ela tinha que ser repensada, ela tinha que ser repensada a partir de outros termos, ela tinha, é como o, e o Brecht vai pensar o teatro, né, porque o Brecht, muita gente, havia toda uma discussão naquele momento dos vanguardistas que diziam que a cultura ocidental não tinha mais nada que oferecer, então eles eram nilistas, eles negavam, o Brecht falou, falou assim, não, não estou necessariamente negando o teatro, eu estou refuncionalizando o teatro, veja, todas as vezes quando a gente pensa o debate da estética e dessas operações teóricas de mudanças de inflexão, a Bell Hooks, ela não é convocada, mas a Bell Hooks, ela deveria ser convocada para esse movimento, gente, foi uma mulher que pensou tão quanto o Bell Hooks, numa grandiosidade, dizer assim, a estética, ela tem que ser uma outra coisa e ela tem que ser outra coisa a partir do nosso olhar e a partir dos nossos símbolos, a partir das nossas formas de existência, a partir do nosso cabelo, a partir do nosso nariz, a partir da nossa boca, mas o nosso nariz, o nosso cabelo, a nossa boca, na verdade, eles só são o que são do ponto de vista de uma concepção de estética porque antecipadamente a gente arregimentou, a gente construiu uma noção de negritude. Então, também, não é só o cabelo crespo, não é só estar com o meu cabelo crespão, meu bocão pintado na tela, é o que isso representa em torno de uma virada, de uma radicalização, não é? Então, não é assim, ah, então, a outra estética... E aí, a gente está aqui, nós estamos todos com o nosso cabelo crespo, a crítica não é o cabelo crespo, ele vai dizer assim, também não importa se o cabelo crespo vier descolado de uma outra percepção de estética. Então, veja, eu estou dando esses exemplos um pouco para a gente pensar na trilha do que a Marilé apresentou, a Marilé traz uma ideia do estrangeiro que eu gosto muito, mas, assim, se a gente for designar o que é pensador, o que é o pensamento de Bell, a gente tem várias camadas, estética, representação é uma delas e aí eu acho que é uma das mais importantes porque, como eu sou da área e a gente também tem uma tendência quase invencível em achar que o que a gente pesquisa tem a chave explicativa para o mundo, é uma coisa louca de pesquisadora, você pesquisa uma coisa, não é nem um goto do oceano, você fala, nossa, aqui a gente resolve todos os problemas do mundo, sabe, o pensamento meio tabajara, resolve tudo, mas autoilusão à parte, megalomania à parte, gente, a gente não tem dúvida que o tema da representação é o tema do século XXI ou um dos temas do século XXI, inclusive o que a gente chama de política vem sofrendo uma fratura a partir de uma outra reivindicação nesse campo, as redes sociais, eu brinco que elas miserabilizam tudo porque tudo vira arroz de festa e elas não lançam, mas as redes sociais elas trouxeram, elas têm um papel importante, elas trazem um mal-estar difuso de grupos, de indivíduos, de pessoas e que esse mal-estar na verdade expressa o que é, o que vem sacrificando a nossa condição de humanos, de pessoas negras, etc. Quando a gente lê fulano de tal me representa ou não me representa, essa frase que a gente diz às vezes de maneira irrefletida, ela carrega a grande questão do século XXI. O que nós estamos dizendo, nós pessoas negras, é que a gente não quer mais ser colocada em uma acepção do humano que disse o que era política, o que disse o que era representação, porque essa acepção do humano nos deixou de fora. a ideia de representação, que é uma ideia moderna, ela deixou, a modernidade deixou muita gente de fora. E veja, e veja como nós somos generosos. Quando a gente diz me represento ou não me representa, a gente está dizendo assim, esse ideal de representação per si, antecipadamente, ele já deixa muita gente de fora. Então, a gente tem que ter, a gente tem que fazer caber nesse ideal de representação acepções outras do humano. e aí, quando a gente diz que é preciso fazer caber outras acepções do humano, a gente aprende com o Bell Hooks que, portanto, o que está em jogo é a própria concepção de humano e de humanidade. Porque como é que a gente pode considerar legítimo um projeto que designou um humano e ainda assim continuou sustentando, financiando, subscrevendo em escravidão? Na Europa não podia, mas continuou em África. que projeto é esse, Lindinho? Como é que pode, ao mesmo tempo, a gente ter um projeto bonito, e é bonito mesmo, não tem ironia a parte, da modernidade que decreta uma certa concepção de humano e de humanidade, de autonomia, de individualidade, de universalismo, mas como é que nesse mesmo projeto pode caber a subscrição de escravidão? Ou seja, o que a gente está dizendo com o debate de representação é que tudo deve ser revisto. Inclusive, a gente aponta para a modernidade com o Bell Hooks que esse projeto só será realmente realizável quando ele ingressar, quando todo mundo tiver, sabe, todos a bordo do Spike Lee. E para ter um todos a bordo, é preciso que essa designação do humano seja revista para não ser um todos a bordo assimétrico. Venham todos, a gente tem uma situação diversa, mas em termos plurais não, porque a voz hegemônica continua no comando, ainda que a diversidade venha. Então, vejam, esse é um tópico que acho que Bell Hooks trabalha de maneira muito profunda, muito complexa, e vejam, a gente vem sempre dizendo como a Bell Hooks, do ponto de vista da escrita, ela não é pretenciosa. Agora, a gente dizer que não ser pretenciosa, gente, não ser simples, não significa dizer que é simplista. Bell Hooks, ela nunca é simplista, porque ela traz questões que são complexas. Agora, o que ela faz do ponto de vista de um repertório linguístico de uma forma de escrita? Ela tenta se livrar de amarras, não é? De produção de texto e de escrita que ela identifica como amarras que estão dentro de um contexto, de uma perspectiva do saber, do conhecimento da escrita. Então, também ela inova, então ela é absolutamente coerente quando ela fala de rompimento. Se ela disser para romper, a ideia da margem e da borda, quando ela diz se a gente se considera habitante das margens, é preciso que a gente valorize os saberes da margem. A gente diz nós somos da margem e a gente nunca vai pensar a margem, e aí eu acho que essa ideia da margem nos coloca numa perspectiva que foi em uma outra categoria, visada de mundo, paradigma, metodologia, mas ainda mais tudo isso, a dimensão da experiência do que a ser mulher negra. E aí o feminismo negro é outro, digamos, outro capítulo, outra paisagem que Bell Hooks atravessa na exata medida em que, sabe, ela compõe essa paisagem e ela atravessa ao mesmo tempo, que eu acho que é isso que faz um grande, o grande pensador ele é grande quando ele consegue compor, ele é parte dessa paisagem, ele atravessa, mas ele atravessa analisando essa paisagem, há toda uma crítica em relação aos teóricos, que é literalmente uma briga de brancos, essa de Frankfurt, quando o Lukács, ou o Lukács, para alguns, acusa os pensadores da escola de Frankfurt, acusa o Adorno, que dizem, tá bom, eles fazem uma crítica feroz ao capitalismo, pela chave cultural, etc., mas eles são os moradores do grande hotel abismo, eles veem a queda irrefriável do mundo do hotel, dos quartos do hotel, e o Adorno responde de maneira muito irônica dizendo, eu não sabia que as pessoas queriam fazer da minha teoria coquetel molotov. e aí eu acho que quando a gente está falando da gente, nós mulheres negras, essa discussão não vai existir, se eu vou olhar a ruína do mundo, se eu vou só ver essa paisagem ruína, ou se eu vou interferir nessa paisagem, porque como nós somos parte dessa paisagem, a gente analisa e atravessa essa paisagem numa relação que é muito indissociável, e aí eu acho que isso se reflete na escrita da Bell Hooks, se reflete como ela vai pensar a ideia de margem, da margem ao centro, como ela vai pensar os feminismos negros no mundo, como ela vai pensar essa condição do que é ser mulher, do que é ser mulher negra, como ela vai articular o patriarcado, porque ela carrega todas as experiências, ela é uma mulher e ela é uma mulher negra. Então eu acho que o tópico do feminismo em Bell Hooks, que eu acho que é um dos tópicos que a gente mais tem acesso, eu falo assim, em termos mais amplos, a gente fala muito, reconhece muito Bell Hooks a partir desse lugar como uma feminista negra que apresentou para nós uma caixa de ferramenta, mas novamente não nos enganemos, quando ela está falando de feminismo negro, ela vai nos redirecionar para o que é o capitalismo, então com Bell Hooks também a gente aprende que a gente só vai alcançar o que é a destituição do capitalismo se a gente alcançar o que é a vida de uma mulher negra. Não se entende exclusão capitalista se a gente não entender o racismo e o patriarcado juntos. Eu acho que é esse grande ensinamento. E aí ela vai de maneira muito muito instrutiva nos oferecendo possibilidades de como reagir, porque a Bell Hooks, voltando essa história, não imaginei que iam fazer da minha teoria coquetéis molotov, eu acho que a Bell Hooks até quer que faça, mas ela não quer que faça coquetéis molotov, ela quer que faça da teoria dela uma prática amorosa que eu não vou entrar no terreno da Silvani. Então ela quer que faça alguma coisa assim da teoria dela. Para o Adorno, o Adorno vai dizer a minha teoria, para mim é teoria, eu penso, eu não quero, eu nunca imaginei que essa gente fosse fazer da minha teoria, quisesse fazer da minha teoria coquetéis molotov. Só que a Bell Hooks quer e quer que a gente faça da teoria dela uma prática amorosa. E eu estou insistindo nisso porque para voltar essa ideia da margem, que é o, entre aspas, o habitat natural nosso, das mulheres negras, que eu estou colocando entre aspas, porque não é nada natural, né, gente? É o crime, é o racismo e o capitalismo, né? O habitat natural aí é uma licença poética, inclusive, absolutamente sem noção de ser evocada agora, nesse momento. mas o que a Bell Hooks vai pensar a partir dessa ideia de margem e nós somos habitantes da margem, etc. Eu acho que ela traz possibilidades da gente pensar poder, relações de poder, será que o poder é o deslocamento da margem ao centro? Do que eu venho lendo, à primeira vista, a gente acha que sim. Eu dizia logo quando eu comecei com a Bell Hooks que a gente assume o poder quando a gente faz esse deslocamento da margem ao centro. Só que a Bell Hooks, eu acho que ela vai complexificando tanto essas questões, ainda que de maneira simples, que eu acho que a impressão, não sei se as minhas colegas, o clube Bell Hooks aqui vai concordar, é que a Bell Hooks ela vai dizer assim, nem sempre a gente consegue esse deslocamento. Se a gente não consegue esse deslocamento, significa, portanto, dizer que para nós a história está acabada, a gente vai ficar só na história da subalternidade? Não. Porque ela vai dizer a margem é o lugar da falta? Claro que é o lugar da destituição, nós estamos na base da pirâmide, nós somos, no caso do Brasil, vítimas de violência obstétrica, feminicídio, enfim, toda essa desgraça que a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, é desse lugar da falta, da violação, da destituição que a gente se emancipa e que a gente se autonomiza. No lugar da margem, você realmente não vai ter poder. A gente fala na internet, empoderada, diva, linda, porque, enfim, a gente gosta e a gente gosta também de se autoludir e a gente está empoderada. Mas, com o Bell Hooks, a gente vai aprender que não é necessariamente empoderamento, é a autonomia e emancipação. Eu não estou aqui querendo questionar o empoderamento, eu só estou tentando ler com o Bell Hooks que muitos processos que a gente acha que é um processo de alcance do poder não foi o poder que nós alcançamos. O que a gente alcançou foi a emancipação e foi a autonomia da margem, do lugar, da destituição e da violação. Nós continuamos na margem, mas a gente está aqui, Silvani está linda e maravilhosa com seu turbante, Marilé é maravilhosíssima com seu colar, sua blusa branca, a Silvani e a Clélia que eu já vi, eu também todas amarelo, enfim, com meus brincos de Oxum. A gente está linda e maravilhosa falando mais do que eu, pelo menos do que deveria, eu já vou terminar, Silvani, mas isso faz da gente mulheres poderosas? Não necessariamente. O que isso demonstra é o exercício, uma caminhada sinuosa, cheia de obstáculos no meio em que a gente tenta se aproximar e a gente tenta buscar autonomia. E aí a gente vai falar, não é? Ou seja, a gente vai fazer o que a Lélia Gonzalez disse. Agora o lixo vai falar em uma boa e eu insisto que a Lélia Gonzalez não disse isso à toa, gente. É um texto longo, é uma frase longa, a gente destaca, mas esse destaque é importante porque quando a Bell Hooks diz isso agora, o lixo vai falar, Bell Hooks tem a... Bell Hooks, a Lélia, a Lélia Gonzalez tem a percepção de que ela está no lixo da sociedade mesmo, ela está na margem. Mas veja, quando ela fala, ela deixa de ser lixo. ela se tornou empoderada? Não, ela se emancipou. Ela se emancipou, ela deixou de ser lixo porque ninguém escuta lixo, ela ironiza e ela faz disso um recurso psicanalístico. Essa é a ironia dela, a ironia da Lélia, e eu acho que entre as coisas só é possível essa mulher deboçada que era a Lélia Gonzalez porque ela mobilizava a psicanálise. e o deboche era uma forma realmente para constranger o outro, não é? Então, eu acho que... E aí é o feminismo negro. O lixo vai falar em Numa Boa, eu acho que é a melhor expressão e eu acho que é esse diálogo da margem e eu venho muito insistindo. O Lugar de Fala, que é uma categoria fundamental, importante, ganhou uma dimensão grandiosa nos últimos anos com as redes sociais, a gente tem um livro da Djamila Ribeiro que circulou muito, mas a expressão Lugar de Fala tem também uma trajetória muito grande, não é? Mas teoria da enunciação, pode-se, há quem localize que foi com os apenados que o Foucault dá uma, digamos, um tratamento mais acabado ao Lugar de Fala, com o Foucault, os chamados feminismos pós-estruturalistas da década de 70. Mas, enfim, quando a gente traz o Lugar de Fala para a gente, que é estratégico, é importante, mas eu acho que a partir da fala da Lélia e do que a Bell Hooks traz para o feminismo negro, sabe? É o sujeito coletivo que opera das margens, eu acho que o Lugar de Fala não é que ele não seja importante para a gente, pelo contrário, continua. Mas em termos de camada de intervenção, não é mais o Lugar de Fala, é a fala como lugar. Eu acho que há um momento eu ouvi a Lélia, a Lélia, a Marileia falando alguma coisa desse lugar para a Bell Hooks. Porque a Bell Hooks vai dizer que a gente só se torna sujeita, ser sujeito é um ritual, e é o ritual do objeto para ser sujeito quando você fala. Mas, veja, quando nós falamos, já que nós estamos sempre na margem, não é mais o nosso lugar de fala. quando a Lélia diz o lixo vai falar em uma boa, pela fala, a Lélia constrói um outro lugar para nós, mulheres negras, que é da emancipação e da autonomia. Então, eu pararia por aqui porque nós temos ainda duas figuras brilhantes, maravilhosas, para falar de temas importantes, e aí eu designaria esse pensamento da Bell Hooks nesse lugar. É a mulher que pensou o mundo, e ela só pode pensar o mundo porque ela carrega a experiência de que tem a legitimidade para pensar o mundo. Somos só nós que podemos falar como a Bell Hooks falou. Eita, vou dizer, na verdade, eu deveria trazer uma de vocês por tarde, porque, olha, ouvir vocês é algo assim impressionante. E eu vou repercutir bem rapidinho umas três questões aqui do chat, já vou passar para a Silvani. O pessoal do Mulheres do Ler, somos um coletivo de mulheres da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. No próximo mês nascerá uma antologia que reúne cerca de 80 mulheres periféricas. O tema é Bell Hooks, amor como ato de coragem. Olha que projeto lindo, gente. Parabéns para vocês aí por esse projeto maravilhoso. Quem sabe você não traz algumas dessas mulheres aqui no Pensar Africanamente para a gente conversar a partir do olhar delas também. Adoraria, viu? Deixa eu ver aqui. Nossa, o pessoal... Está lindo, gente, a participação do pessoal aqui. Aí a Sênia Escobar está nos acompanhando lá da Califórnia, nos Estados Unidos, dizendo é impossível não nos pensarmos politicamente quando nossa mera presença em determinados espaços é um compromisso político em si. O Adriano Continho, o Bell Hooks nos provocou a agir através do pensar, me deliciando com a fala da Rosane. Muito bem. Aí eu lembrei, Rosane, quando você falou da importância de termos uma mulher negra à frente do poder, me lembrei, o Marcelo Fabian colocou aí para a gente que as eleições dessa semana na Colômbia, a Quilombola, França Marques, Nina, foi candidata e foi a terceira mais votada. Fiquei super animada em ver, quer dizer, da Colômbia, que é um país como o Brasil, tem uma população negra expressiva, um processo de exclusão e de violência monstruoso, e ver essa mulher quilombola chegando aí a esse patamar. Precisamos muito disso. No Brasil, na Colômbia, em todos os espaços, precisamos muito do toque, da presença, do olhar e do fazer da mulher negra. Adriano Continho, adorei o conceito de experiência de vida de Bell Hooks, o que fizemos aquilo que fizemos de nós, ou seja, nos convoca a agir na vida e mudar a nossa realidade. Bom, gente, se eu for continuar aqui com o chat que está maravilhoso, eu não, quer dizer, não passo para a Silvânia, então é o que eu sempre digo, o chat aqui é uma coisa à parte, nos anais do canal teremos que considerar as contribuições do chat. A Terezinha Malaquias, sonhando e desejando muito ver uma candidata negra no Brasil, ouve uma reis, vamos lá, mulher, mas vamos lá, ela será a nossa deputada federal, é o caminho, é o traçado. Gente, tem muitas pessoas novas aí chegando aí no canal, não deixem de se inscrever, nós estamos numa luta perene para que os algoritmos dêem visibilidade às nossas pautas, então quando você se inscreve, dá seu like, você está nos impulsionando aí diante dos algoritmos. Silvani, por favor, querida, seja muito bem-vinda, a palavra é sua, muito obrigada. Ei, boa tarde, de Silvani, minha quase xará, quero agradecer, gente, imensamente aí pelo convite para estar nessa roda de conversa aqui com essas pessoas, essas mulheres aí que são parceiras, né, em muitas atividades e são parceiras na vida mesmo, né, eu falo que é minha comunidade amorosa, hoje eu estou aqui com a minha comunidade amorosa, Clélia, que está chegando aí, então quero agradecer por estar fazendo parte aqui dessa roda de conversa, quero agradecer a todas as pessoas que se achegaram aí no canal, eu já assisti nossos inúmeros, inúmeros debates aqui do canal, eu sou assíduo aqui no canal, então é uma alegria para mim hoje estar aqui participando dessa roda e agradeço muitíssimo. Falar da Bell Hooks, né, é sempre uma alegria, é um prazer, mas também é muito difícil a gente fazer o recorte que seja possível de falar de Bell Hooks em 15 minutos, porque a mulher fala de tudo, né, gente? A mulher fala de tudo e fala de temas muito, muito, muito caros para nós, mulheres negras, comunidade negra, e aí, como diz a Rosane, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né, para a nossa brasa, e aí, nesse sentido, eu escolhi, claro, falar destacando o tema do amor, né, por conta de eu ter escrito o prefácio do livro Tudo Sobre o Amor, mas trazendo esse tema com recortes que eu considero bastante importante, que é vinculada ao tema da educação, e eu sei que aqui no canal Pensar Africanamente, a audiência também de educadores, educadoras, professores, professoras, é grandiosa, né, dá um salve aí no chat quem é, que eu tenho certeza que é muita, muita gente, tanto da educação básica quanto do ensino superior, como formadores de formadores, né, como a Rosane aí na escola longa, com seus cursos, então, a audiência do canal Pensar Africanamente, ela tende a ter uma presença grandiosa de professores, educadores, formadores, então, dentro desse tema do amor que ela traz, como tudo, né, que ela faz, tem muita coisa que é possível a gente falar, poderia fazer qualquer recorte possível aqui, a gente podia falar do amor na família, do amor romântico, a gente podia falar do amor entre amigos, a gente podia falar de muitas, muitas coisas, e passar aqui muito tempo falando, né, mas eu selecionei, então, esse recorte da educação, pensando aqui que ela traz isso nos livros dela também de uma maneira muito marcante, né, um dos livros primeiros que chegou para a gente aqui no Brasil enquanto tradução do português foi o Ensinando a Transgredir, então, muitos e muitas de nós conhecem a Bell Hooks de início por meio desse livro, então, foi esse o recorte que eu selecionei aqui, e destacando esse importante conceito para ela também de comunidade amorosa, né, que é muito, muito caro para a comunidade negra, essa ideia de nós nos fortalecermos e nos construímos em conjunto e não individualmente, e aí, pensando nisso, né, e também considerando esse tema que a Silvani e a Oclene trouxeram para a gente da pensadora, né, Bell Hooks, então, a pensadora Bell Hooks, ela destaca esse lugar também, né, como a Rosane traz aí da mulher negra enquanto aquela que pensa, e também na fala inicial da Silvani, ela disse dessa importância, né, de porquê do nome pensadora, e aí, então, lembrando que para nós é um lugar muitas das vezes negado, né, porque essa cisão que o Ocidente faz de mente e corpo, né, então, o penso logo existo para nós não funciona, porque para nós eu penso logo existo, mas eu também danço logo existo, canto logo existo, falo logo existo, nós temos múltiplas dimensões enquanto comunidade negra, que faz com que nós sejamos, então, aí seres humanos completos, e aí a gente entra num campo que para as pessoas negras, para a comunidade negra, é um campo bastante caro, que é esse ingresso na educação formal, seja ela educação básica, seja ela universidade, mas que nós consideramos como um espaço empoderador, como um espaço de emancipação, porém, esse mesmo espaço, ele também, sabemos todas e todos disso, esses espaços, eles também podem ser espaços bastante adoecedores, né, principalmente por conta dessa diferença mesmo de visão de mundo, então, essa negação das nossas, de nossos escritos, de nossos pensamentos, né, o tal do epistemicídio aí, que é trazido bastante pela Sueli Carneiro, isso nos coloca quando estamos num espaço de educação formal, seja ele da educação básica ou seja ele do ensino superior, também num espaço que ele é ao mesmo tempo empoderador, mas que é possível de ser adoecedor, e a Bell Hooks, ela vai trazer isso em diversos momentos do texto dela, né, principalmente logo no início do Ensinada Transgredir, quando ela fala que quando ela recebeu a notícia que ela iria ser efetivada na universidade, ela ficou profundamente angustiada, ela ficou o contrário do que se esperaria, que era ficar alegre, contente com essa conquista, com essa vitória, ela ficou se sentindo angustiada, então por que que isso acontece? Porque pra ela esse espaço ele só faz sentido se essa educação ela servir, como diz o próprio título, como um lugar pra você se libertar, pra você se emancipar, se aquele espaço escolar ele servir pra você se sentir melhor, um bem-estar, um bem-viver, né, então ela se sentiu angustiada nesse momento que ela recebe essa notícia. Então, considerando a importância que tem a educação formal em toda a história de vida e também na produção, né, da Bell Hooks, isso aparece em diversos momentos, eu destaquei aí o Ensinando a Transgredir, mas isso aparece em diversos livros dela, eu fiz esse recorte. eu vou começar falando, lendo um trechinho em que ela traz, não no Ensinando a Transgredir, mas é um trechinho que aparece no Pensamento Crítico, Ensinando o Pensamento Crítico, que ela vai falar o amor na sala de aula, aí os professores e professoras presentes atentos e comuniquem aí no chat, o amor na sala de aula estabelece uma base para o aprendizado que acolhe e empodera todo mundo. Comecei a pensar sobre a relação entre o amor e a luta para acabar com a dominação em um esforço para compreender os elementos que constituíram movimentos bem-sucedidos por justiça social no mundo. Ficou evidente que o amor em uma ética do amor foi fator central no sucesso desse movimento. Em tudo sobre o amor, aí ela citando ela própria, em tudo sobre o amor, novas perspectivas, defini o amor como uma combinação de cuidado, comprometimento, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança. Todos esses fatores atuam de modo interdependente. Quando esses princípios básicos do amor formam a base da interação professor, professora, estudante, a busca mútua por conhecimento cria as condições para o aprendizado ideal. Professores não aprendem, professores, então, aprendem enquanto ensinam e estudantes aprendem e compartilham conhecimento. Então, esse é um trechinho do ensinamento número 27, Amar Novamente, é o nome desse ensinamento, que está lá no Ensinando Pensamento Crítico, Sabedoria Prática. Ela faz essa citação destacando, então, qual a importância do amor nessa relação entre professor, professora, estudante, professor, professora e ensino. Pensando nisso, eu quis destacar aqui esse trecho que está lá em um dos livros da trilogia dela sobre a escola, sobre o conhecimento, sobre o ensino, para que vocês também possam acompanhar nessa trajetória de escrita literária da Bell Hooks, esse olhar dela de pensadora e a importância dela do amor na educação formal. E o outro conceito que nós vamos conversar é o conceito de comunidade amorosa, que ele também vai aparecer em diversos momentos da obra, da obra dela, mas ele vai ser destacado principalmente no capítulo oito do livro Tudo Sobre o Amor Novas Perspectivas, que é o capítulo em que ela fala sobre comunidade e uma comunhão amorosa. Esse capítulo, ele para mim é muito caro, todas as vezes que eu falo, esse é um capítulo que eu sempre trato dele, porque eu acho que essa relação da comunidade para nós, pessoas negras, é sempre presente, é uma das coisas que nós, desde sempre, seja no continente africano, seja como sequestrados e trazidos aqui na diáspora africana, esse conceito da comunidade, ele nunca deixa de existir, ele nunca deixa de ser importante para nós, enquanto comunidade negra, em diversos momentos tem as suas diferenciações, mas é o que nos faz chegar até os dias de hoje. Então, na escrita da Bell Hooks, ela faz esse destaque também para essa comunidade amorosa. E o que é essa comunidade amorosa que ela nos apresenta e como isso se relaciona com o nosso lugar ali enquanto professor, professora, educador da sala de aula, mas também em qualquer outro espaço que nós estejamos de trabalho ou de convivência, o que é essa comunidade amorosa, o que isso significa para a gente, o que isso faz com que nós possamos nos fortalecer e nos emancipar, para que tenha esse sentido como Rosane trouxe no início, de ser empoderador de fato, de ser algo que de fato emancipe, que não seja um empoderamento de fachada, vamos dizer assim. Então, seguindo nessa lógica, esses dois pontos de destaque que eu quero fazer aqui dentro do tempo que tenho, aí já pedi para me avisarem quando faltar um tempinho para acabar, porque senão eu vou embora mesmo. Então, vão me avisando aí quando tiver o tempo acabando. vocês vão ter um ciclo, querida. Tá. E aí, como a gente, como nós conseguimos para fazer, conseguimos fazer a construção dessa comunidade amorosa proposta aqui pela Bell Hooks nos escritos dela, né? Como que a gente se encaminha para isso? Então, tem um passo muito importante e aí relacionado à nossa função aí de professores, professoras e educadores, que ela traz lá no Ensinando a Transgredir, num capítulo que tem um nome que eu acho incrível, que é Eros, Erotismo e o Processo Pedagógico. Olha o título que a mulher dá para o capítulo, né? Essa é dessa pessoa que nós estamos falando. Então, ela vai trazer nesse capítulo que nós precisamos compreender o lugar de Eros, Erotismo, na sala de aula. Temos que deixar que essas forças, deixar de entender essas forças somente em termos sexuais, embora essa dimensão não deva ser negada. A pedagogia crítica, que é a que ela traz, procura transformar a consciência, proporcionar aos alunos modos de saber que lhes permitam conhecer melhor, viver mais plenamente no mundo. Em certa medida, ela tem que se basear na presença do erótico na sala de aula para auxiliar o processo de aprendizado. Olha as provocações trazidas nesse capítulo do Eros. E aí, essa compreensão de que Eros é uma força que auxilia no nosso esforço geral de autoatualização, que é um conceito que ela traz. A importância que educadores e educadoras estejam sempre em processo de autoatualização, de modo que ele pode proporcionar um fundamento epistemológico para entendermos como sabemos e o que sabemos habilita tanto os professores e professoras quanto alunos a usar essa energia na sala de aula de maneira a revigorar as discussões e excitar a imaginação crítica. E aí, claro, ela vai explicando isso melhor, detalhando isso melhor, mas eu fiz esse destaque para vocês ficarem com desejo e vontade de ir lá buscar esse capítulo e compreender esse espaço, desse desejo e essa vontade de autoatualização e de trazer, então, essa força que ela traz aí como uma força de você se excitar ao estar na sala de aula compreendendo o conhecimento como prazer, né? Isso é válido para a sala de aula? Eu estou fazendo esse recorte da sala de aula, mas sabemos todas que isso é válido para qualquer coisa que passamos na vida, né? A gente precisa se sentir desejosa daquilo, sentir prazer naquilo que a gente está fazendo cotidianamente, para que a gente possa, então, cada vez querer fazer mais, cada vez conhecer mais sobre aquilo. Então, é trazer esse desejo dessa maneira para a sala de aula, para que aquele conhecimento, aquele aprendizado faça sentido. Isso é válido para todas as atividades que a gente vai, então, fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí eu vou, então, fazer um destaque agora também para, voltando aqui para o conceito da comunidade amorosa, porque eu relaciono sempre essa comunidade amorosa, essa construção de uma comunidade amorosa, mais ou menos com isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? É você saber saber quais são aquelas pessoas que você vai poder contar no seu dia a dia para construir aquilo que você deseja, ou seja, para transformar a realidade, né? Então, quando você quer transformar o mundo, você quer transformar aquela realidade, com quais pessoas você vai poder contar para te fortalecer? De diversas maneiras, mesmo que não seja aquela pessoa que vai sentar aqui com você e fazer o debate, mas aquela pessoa que vai estar do seu lado te apoiando, aquela pessoa que vai te fortalecer amorosamente, numa amizade, numa ligação, numa mensagem. Então, a construção da sociedade amorosa para a gente transformar a realidade que a gente vive. Então, trazendo os conhecimentos, as afetividades, trazendo de qualquer maneira que seja possível esse fortalecimento para que você consiga ter uma prática cotidiana que, de fato, transforme aquela realidade. Então, a construção da sociedade amorosa, a leitura que eu faço dela, nada mais é do que isso, você conseguir chegar a um determinado espaço, seja ele um espaço de convivência, seja ele o seu espaço de trabalho, você saber quais são as pessoas com as quais você vai conseguir lidar, com as quais você vai conseguir fazer, juntar-se a você para fazer aquilo que você deseja de transformação do mundo. E aí, no nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não está atento a isso, né? Muitas das vezes a gente se perde nessa construção amorosa da nossa própria comunidade. e aí eu vou fazer aqui também um destaque de como a gente vai aos poucos fazendo essa construção então da nossa comunidade, conforme a Abel Rux aponta lá no livro Tudo Sobre o Amor, que tem um capítulo específico sobre a construção da comunidade amorosa e como ela pensa essa comunidade amorosa. ela vai começar falando sobre as crianças chegam ao mundo sempre em comunidade, ela pontua isso. A comunidade é a sua família, é com quem você convive, porém, com o capitalismo que ela vai destacar sempre, sempre, essa questão do capitalismo, essa família que antes era uma família estendida, a família era composta por diversas pessoas, essa família ela vai sendo pela própria lógica do capitalismo, sendo forçada a ser diminuída, sendo forçada a ter o destaque ali no núcleo, né, pai, mãe, filho quando tem, ou só mãe e filho? E aí ela vai apontar o quanto essa família nuclear que o capitalismo ele faz com que as famílias fiquem cada vez mais com foco nesse pequeno número de pessoas, faz com que as opressões também aumentem. Então ela vai fazer o destaque nesse capítulo da comunidade amorosa, qual a importância de a gente viver num espaço em que crianças cresçam tendo um número maior de pessoas com as quais ela possa negociar, conversar, conviver, que isso vai fazer com que diminua de fato a opressão sofrida e sentida por essa criança. A gente teve exemplos claros disso nesses dois anos de pandemia que tivemos, né? Os números todos de violência familiar aumentaram, então eu acho que a gente não vai ter o tempo para tocar nisso aqui agora, porém, é um destaque importante de ser feito para referendar ainda mais isso que Bell Hooks traz nesse capítulo da importância da construção da comunidade amorosa, para dizer que naquele espaço em que a criança, o adolescente e, é claro, a mulher vai conviver com um pequeno número de pessoas, o número de opressão, ela vai ser maior, ela vai aumentar. Então, ela diz que nós precisamos nos nossos relacionamentos conseguir garantir com que nós tenhamos relações que não anulem outras e aí ela vai trazer o exemplo dela própria, destacando algumas amizades dela que ao se relacionar romanticamente com um par, aquela amizade se desfaz, então ela chama muita atenção para isso, a importância das amizades na nossa vida, que muitas de nós, muitos de nós, ao se relacionar romanticamente com alguém, as amizades perdem o lugar, porque a gente aprende que você tem que ter apenas uma pessoa ocupando aquele espaço, então ela vai dizer, nós precisamos saber que o amor na nossa vida, ele pode estar sendo aí distribuído para muitas pessoas de diversas formas diferentes, o que é importante é a gente considerar sempre a mesma forma de amar, e qual é a forma de amar que a Bell Hooks destaca? Ela destaca essa forma de amar, que considera o amor como um ato político, que considera que o amor ele só é, ele só existe, ele é o que ele faz, então não tem discurso, é prática, é o que você faz cotidianamente, que é, constrói o que é o amor com relação àquela pessoa, que pode ser o seu par romântico, que pode ser a sua amiga, que pode ser o seu estudante da sala de aula, que pode ser a sua mãe, o seu pai, então ela vai destacar isso para a gente, da importância de a gente fazer uma construção de uma comunidade maior, uma comunidade amorosa, dos quais possam fazer parte sim, o nosso par romântico, que possa fazer parte das nossas amizades, que possam fazer parte de mais pessoas para essa construção daquilo que a gente quer fazer no mundo, essa construção, essa transformação, que a Rosane fala aí da nossa presidenta negra, né, essa construção que a gente a gente quer fazer de transformar o mundo, aquelas coisas que nos incomodam, que nos incomodam no nível de nos matar fisicamente, né, então nós, pessoas negras, precisamos de fato fazer a construção dessa sociedade amorosa de uma maneira que ela nos fortaleça, e aí a Bell Hooks nos diz que, deixa eu tentar fechar aqui dentro do meu tempo, vou olhar aqui no meu roteiro, porque senão eu vou embora, ela vai nos dizer que essa comunidade amorosa, ela, todos nós desejamos, porque quando nós estamos presentes numa comunidade amorosa, nós nos sentimos mais felizes, mais alegres e mais fortalecidos para fazer essa construção daquilo que nós desejamos, então sabemos o quanto é difícil fazer isso, não é algo que seja tranquilo e fácil de fazer na prática, porque nós estamos numa sociedade aí, como ela vai apontando, que nos leva a sempre favorecer individualidades, favorecer um amor romântico estilo hollywoodiano, né, se eu amo uma pessoa, é só aquela pessoa que existe para a minha vida e não tenho mais ninguém e, ao mesmo tempo, nós não conseguimos, então, acho que essa é uma artimanha que o capitalismo tem, né, de fazer com que a gente esteja sempre tentando nos dividir aí, saber quem ama mais, quem ama menos, e aí a gente teria um debate aqui enorme para a gente falar sobre essa relação monogâmica com a vida, né, que não tem a ver só com o par romântico, isso tem a ver com a forma com que nós nos colocamos no mundo, então, os europeus, eles trouxeram para nós a monogamia como forma de vida de diversas formas, né, é a monocultura da vida de diversas maneiras, então, nós não conseguimos muitas das vezes ampliar esse nosso olhar para que a gente fortaleça no nosso cotidiano todas as nossas relações de modo que a opressão ela possa se distanciar de nós, porque se a gente tem muitos pontos de apoio, se nós temos muitas pessoas com as quais nós podemos contar amorosamente, fica muito mais fácil de nós resistirmos aos diversos tipos de opressão, e aí a Bell Hooks ela vai falar inclusive da mídia, da venda de produtos, né, o quanto é muito mais fácil você capturar as pessoas que estão ali se sentindo solitárias, sozinhas e desejosas de se sentir enaltecidas. Então, essa construção da sociedade amorosa por meio de um relacionamento com o amor que considere a ética do amor e aí vai passar por aqueles ingredientes lá que eu falei para vocês e principalmente pela verdade e pela honestidade, né, que é um ponto de destaque que ela traz também que faz com que nossos relacionamentos sejam eles amorosos, sejam eles de amizade, sejam eles de professor aluno possam ser relacionamentos que não sejam verdadeiros, porque o amor verdadeiro, a relação verdadeira, ela passa necessariamente pela honestidade, então, ela faz esse destaque para nós, aí, enquanto pessoas que querem fazer a construção da sua comunidade amorosa, né, e aí ela vai dizer que na família dela virou um grande problema quando ela foi apontando que ela sofreu, ela não teve momentos ali em que ela se sentia amada, né, então, ela vai dizer que essa família é o primeiro lugar onde você pode aprender a amar, mas quase nunca isso acontece, e quando isso não acontece, o lugar onde você vai buscar é no relacionamento amoroso, porém, é onde você vai se fechar para as demais relações, e aí você não tendo essa construção já do que é o amor, ela fala, a gente cresce e nasce como se a gente soubesse que é o amor, ela fala, o amor não está dado, é algo que você vai ter que aprender, a gente vai aprender no dia a dia, no cotidiano, a gente faz essa construção do que é saber amar, esse fazer, né, essa ação, e aí ela diz que a gente vai buscar isso, então, não conseguiu encontrar na família, não foi possível, você vai buscar isso no seu relacionamento amoroso com o seu par, e lá, se você não aprendeu isso na sua infância, na sua família, o seu par também, não, isso vai ficar ainda mais complicado, e aí você vai se fechar para esse relacionamento achando que o amor não existe, porque o amor ele tem que ser algo que você olhou e se apaixou, lá tem uns exemplos bem engraçados, assim, de como o amor ele é lido, né, nessa sociedade nossa, ocidental, ocidentalizada, como algo que é como você olhou para alguém, automaticamente você está apaixonado, e ali vocês vão seguir juntos para sempre, né, o amor hollywoodiano, e o amor ele é uma prática cotidiana, então, eu acho que o grande aprendizado que o Bell Hooks traz para nós, nessa construção do amor, é que ele, para a comunidade negra, é algo que nós não podemos prescindir dele, porque nós precisamos nos fortalecer entre nós, nós precisamos dessa construção da sociedade amorosa, para a gente seguir em frente, e de fato conseguir essa nossa emancipação, e aí, isso é construção nossa, cotidiana, né, esse fazer juntos com as pessoas com as quais nós entendemos que também querem chegar naquilo que nós queremos, né, que também tem a a mesma construção de sociedade que nós, e aí a Bell Hooks ela vai pontuar isso no capítulo do livro Comunidade, uma comunhão amorosa, Silvana, eu morro de vergonha de pedir para concluir nessa primeira etapa, mas eu estou preocupada com a Clélia, porque ela está na escola do filho, mas depois a gente faz uma segunda rodada rápida para, entendeu, eu estou preocupada com ela, que ela tem que pegar a criança na escola, que ela está na escola, inclusive, né. Está super tranquilo, então eu vou finalizar, e aí a gente pode continuar depois no debate, eu vou finalizar, né, dizendo que ela diz que essa comunidade que nós criamos, ela vai permanecer conosco aonde quer que a gente vai, então é importante nós termos construído essa comunidade amorosa, que façam parte nossos familiares ou não, mas que tenham nossos amigos, tenham aquelas pessoas que pensam como nós, porque essa força e essa potência dessa comunidade amorosa que nós criarmos, ela irá fazer parte da nossa vida onde quer que a gente vá, e aí eu faço, falo, converso muito sobre isso com diversos públicos, não somente professores, porque as pessoas se queixam muito do seu espaço de trabalho principalmente, né, então você se fortalecer, você ter a sua comunidade amorosa fortalecida essa construção, você vai poder levar isso para qualquer lugar que você vá, e nós que somos professores e professoras da sala de aula, nós devemos considerar que todos nós, tanto professores como estudantes, desejamos e ansiamos por essa comunidade amorosa que nos olhe de uma maneira que nos vejam como seres que possam cada vez mais melhorar, cada vez mais entregar coisas, né, então, pensando aí para finalizar que o amor é o que o amor faz, que a gente faça, então, essa construção nos nossos espaços, onde quer que nós estejamos, seja na escola, seja em qualquer outro ambiente de trabalho, que a gente faça a construção dessa sociedade amorosa, dessa comunidade amorosa, como nos propõe a Bell Hooks, para que isso fortaleça a todos, todas nós, enquanto comunidade negra e possamos nos emancipar cada vez mais. Ai, gente, acho que a gente devia ter, assim, eu já falei, uma tarde para cada parte, uma tarde só para a gente conversar sobre o amor em Bell Hooks, olha só, que coisa linda, eu vou, eu nem vou repercutir muito aqui o pessoal dialogando com você, Silvani, e contribuindo bastante, ao professor Alex Ratz, gente, está aí nos acompanhando, muito obrigada, ele também te cumprimentando, eu vou passar logo para a Clélia, já agradecendo de antemão, a Clélia está agora à tarde acompanhando o filho na escola, mas pegou um cantinho ali, o celular dela não deu certo para entrar na plataforma que a gente usa, ela usou o celular do filho, muito obrigada, por favor, querida, é contigo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Que bom, que bom, obrigada, Silvani, pelo convite, Marileia, que eu sei que também está envolvida ainda, em como meu nome surge, realmente, gente, eu pensei, inclusive, em falar, desculpe se tiver barulho, porque eu estou, não é escola, mas é um clube, e eu acho que eu vou falar, inclusive, a partir dessa experiência, eu vou falar pouco, não só porque a gente tem pouco tempo, mas porque, eu tinha pedido para falar por último, porque eu já tinha certeza que as três professoras são excelentes para explicar a teoria da Bell Rube, e que poderia fazer o que eu gosto de fazer, mais do que entrar nos detalhes da teoria, poder refletir a partir, fazer algumas viagens, que eu gosto bastante, e pensar como tudo isso que a Bell Hooks nos deixou, ajuda a pensar como conquistar a saúde. Mas, eu não escrevi um prefácio, porque aqui parece que é o clube das prefaciadoras, quem fez o prefácio, mas escrevi uma orelha e uma quarta capa, mas o prefácio do livro é feito pela Cláudia Pons Cardoso, que é uma pesquisadora sobre feminismo negro, e algo que eu disse ali na orelha, que eu pensei em dizer hoje, que tem a ver com esse perrengue todo que eu tive para entrar, porque aí fui buscar o celular do meu filho, o celular dele também não deu certo, e aí eu lembrei que eu tenho um celular reserva na bolsa, mas aí ele não tem internet, eu estou jogando a internet do meu celular para esse, estou dentro do carro, então se tiver alguns barulhos aí do motor ou de lá fora, e aí eu falei, bom, é isso, acho que Bell Hooks é isso também. A imagem que eu tenho da Bell Hooks é uma senhora negra, muito matuta, muito astuta, e eu sou do interior, como o meu sotaque demonstra, que eu faço questão de manter, e aí eu imagino, eu sentada na varanda no interior de São Paulo, e a Bell Hooks passando, e parando um pouco para conversar, talvez ela sente na varanda comigo, talvez ela passe, e aí do portão, ou aqui, do estacionamento do clube, enquanto a gente olha as crianças jogarem basquete, ela vai dizendo, menina, você sabe o que eu estava pensando? Umas coisas aqui, e a gente começa a conversar, essa para mim é a tia Bell, essa é a Bell Hooks, que me fisgou pelo texto Vivendo de Amor, o primeiro livro que eu peguei que tinha um texto da Bell Hooks foi o Saúde de Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe, então é um livro que chega, é uma teórica que me chega pelo feminismo negro, e aí chegou, me fisgou e depois pelo intelectuais negras, então foram textos, depois tive a oportunidade de ter acesso a alguns livros dela, e estou esperando aí, parece que todos vão chegar aqui, mas acho que para além do que eu li, é como ela toca, como ela me toca, como ela, acho que hoje que estamos comemorando, memorando em conjunto a Bell Hooks, é também memorar como ela escreve e nos comunica as coisas a partir de todas essas experiências, não só como uma profunda intelectual, como disse a Rosane, que escreve de forma simples, sem ser simplista, mas exatamente isso, como a complexidade não está no falar difícil, no escrever difícil, mas está justamente da gente poder pensar a vida a partir da nossa experiência, das experiências cotidianas, e o que eu faço do que fizeram comigo, o que eu faço do que tentaram fazer comigo, e a Bell Hooks esteve presente na minha dissertação, na minha tese, enfim, por aí afora, outros textos também, pensando inclusive como o amor, eu não vou nem puxar a sardinha para a psicologia ou para a psicanálise, mas vou puxar a sardinha para a Bell Hooks para dizer como ela justamente, como uma boa feminista negra, transpõe barreiras, fronteiras, e aí ela não está numa área, é por isso que ela serve para todas nós, é por isso que a gente fala gente, que incrível, como ela dialoga com a minha área. Eu fiz umas anotações aqui, não necessariamente vou por elas, mas lembro que no mestrado, por exemplo, eu vou ler um trecho aqui de um capítulo que eu escrevi, porque tem uma frase dela que me fisgou fortemente, numa sociedade onde prevalece, esse trecho é do Vivendo de Amor, numa sociedade onde prevalece a supremacia dos brancos, a vida dos negros é permeada por questões políticas que explicam a interiorização do racismo e de um sentimento de inferioridade. Esses sistemas de dominação são mais eficazes quando alteram a nossa habilidade de querer e amar. Nós, negros, temos sido profundamente feridos, como a gente diz, feridos até o coração. E essa ferida emocional que carregamos afeta a nossa capacidade de sentir e, consequentemente, de amar. Somos um povo ferido, feridos naquele lugar que poderia conhecer o amor, que estaria amando. A vontade de amar tem representado um ato de resistência. E para nós, mulheres negras, isso se complexifica ainda mais. Eu vou ler rapidinho também um trecho da minha dissertação que, inclusive, o título é inspirado nesse trecho da Bell Hooks, porque eu intitulei Feridas até o coração, erguem-se negras guerreiras. Tem um subtítulo também, mas não vem ao caso. Então, mulheres negras nascem e vivem entre grandes e várias adversidades. Em meio a tantas lutas, acabam se portando como guerreiras e acabam, muitas vezes, não havendo espaço ou permissão para o amor ou oportunidades. O amor fica para os fracos ou privilegiados, para os brancos e brancas, para os homens. As mulheres negras precisam guerrear, atendendo a necessidade e a expectativa que a elas se impõem. E, por último, também nesse capítulo, vou dizendo como ela complexifica, inclusive, a noção de amor. Amor para a Bell Hooks não é apenas um sentimento, mas é o desejo de se estender para nutrir o crescimento espiritual próprio ou de outra pessoa. E aí ela coloca vários elementos que contribuem para que o amor efetivamente esteja acontecendo. Enfim, eu já acho... Ah, está aqui na página de trás. Para viabilizar o verdadeiro amor, precisam estar reunidos cuidado, afeto, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança, assim como uma comunicação honesta e aberta. Então, a gente fala bastante sobre o amor, né, em Bell Hooks, e acho importante quando ela vai justamente politizando ou reconhecendo quanto o amor é político, como várias outras experiências que a gente não classifica dessa forma. então o amor é sim um ato político, o amor é o ato de se estender para que a outra pessoa possa crescer espiritualmente, o amor é aquilo que não dialoga com a monocultura, que a Silvane já trouxe, e que as feministas indígenas como a Jenny Nunes ou a Célia Chacriabá têm trazido essas reflexões de ressentimentar, de reflorestar os corações. O amor também é a possibilidade de nós mulheres negras fazermos uma diferença nesse processo civilizatório, como ela diz, por exemplo, em um livro que ainda não chegou, que é Irmãs do Inhame, eu adoro esse título, ou ainda a possibilidade de, e aí eu fico imaginando também a gente descascando o inhame, porque dá um trabalho, vocês devem saber, se já se costumam cozinhar o inhame, ou quando eu descasco para minha mãe, porque quando ela descasca e coça a mão dela, então todas essas situações de descascando e teorizando, cozinhando e cozinhando conceitos, cozinhando propostas civilizatórias. Bom, mas então, se a Neuza, que a Marileia trouxe, peguei esse pedacinho, desculpa, perdeu uma parte aí da fala da Marileia, gosto muito das falas de vocês, a Neuza vai dizer justamente sobre como o amor, desculpa, sobre como, porque distraí aqui vendo que congelou a imagem, mas vou continuar, se tem algum problema aí me avisem, por favor. Então, a Neuza, que a Marileia trouxe, que trouxe a partir do estrangeiro, a Neuza vai dizendo de que tornar-se negro não é apenas se reconhecer negro, a Rosane também traz isso, para além de adquirirmos elementos estéticos negros ou ligados à ascendência africana, o tornar-se negro tem a ver com ter uma compreensão de todo o processo sócio-histórico e ter uma vinculação coletiva nesse processo. Então, também é a gente se comprometer com a mudança social, tem a ver também com essa noção de amor, de estender em direção ao outro. então, e apropriar-se disso, tornar-se negro. E a Neuza não fala apenas de como a gente tenta se tornar branco, mas o livro dela não chama, por exemplo, tentando se tornar branco ou tornando-se branco, chama tornando-se negro. E tornar-se negro passa justamente pela compreensão do processo sócio-histórico, pelo posicionamento politizado e pela vinculação coletiva à luta. Bom, para ir fechando, para romper com a colonização, a gente vai precisar justamente compreender essa noção de amor e vivenciar. A gente tem tantas pautas na luta, todas extremamente necessárias, mas o amor fica sempre para o corredor, para a fofoca, quando... fofoca, eu não queria usar esse termo, mas enfim, a gente fala de amor não como pauta, ou porque deu um problema, ou porque... ou é no corredor que a gente fala, ou fala porque precisamos resolver tal situação. Por que o amor, o gozo, o prazer, o lazer não são pautas das nossas reuniões, quase nenhuma delas? E é isso que a Bell Hooks nos convida, nos convoca, nos provoca, nos convida a voz para que a gente coloque o amor como um ato de resistência, como um ato de via para a libertação efetiva, para uma libertação que seja verdadeira, para o empoderamento que significa justamente emancipação e autonomia. E para... Então, isso seria realmente pós-colonial, tem um monte de nome que está na moda, mas antes desses nomes virarem moda, dos termos fazerem sucesso na internet, as nossas mais velhas já faziam, falavam de tudo isso com outros termos, então, às vezes, os nomes não alcançam. Mas, enfim, então, a Grada Quilomba fala também de tornar-se sujeitos e que isso tem a ver com contar a nossa história, que a nossa história nos assombra porque foram... porque nossos ancestrais e seus significados foram enterrados indevidamente. Então, para terminar, e aí, assim que eu terminar, eu preciso de verdade sair, porque é isso, nesse perrengue aqui de conciliar maternidade e intelectualidade, se é que estão separados, eu preciso mesmo pegar meu filho que está esperando eu terminar aqui. Mas eu quero terminar com uma poesia da Conceição Evaristo e que, para mim, tem a ver com as várias formas de sermos intelectuais, com as várias possibilidades de produção de projetos civilizatórios e conceitos. Chama da calma e do silêncio Conceição Evaristo. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para, assim, vessejar o âmago das coisas. Quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem, quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixem-me quedar, deixem-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Muito obrigada, minhas queridas, pela troca. Me desculpem não estar até o final com vocês, mas eu acho que é só até logo, né? Então, muito obrigada. Nós que agradecemos e que seja, sim, só um até logo. Compreendemos e faz parte também do amor e do amar, saber vivenciar essas questões ao mesmo tempo, a maternidade, você aqui colaborando conosco com o diálogo, as pessoas amando e que bom que você disse, espero que seja um até logo, porque terá que ser, sim. A Chica Rey dizendo, Clélia, que leveza a sua fala, que aconchego no seu sorriso, só vejo flores, obrigada. Eli Dayana dizendo, as pessoas sabem o que é o ódio, mas não querem discutir sobre o amor. Bell Hooks me ensinou a não ter medo e me vergonha de amar. Hoje sei que meu dever no mundo é amar e ser amada. Rosângela Honore, acho que trazeram um trechinho de Bell Hooks aqui, é o amor que estabelece as bases para a construção de uma comunidade com estranhos. O amor que criamos em comunidade permanece conosco aonde quer que vamos. E eu pensava, enquanto ouvia vocês, nas nossas comunidades tradicionais de matriz africana, os nossos terreiros, nossas roças, nossos abassás. São comunidades cujas bases nos princípios civilizatórios africanos dialogam diretamente com o que está sendo colocado aí a partir de Bell Hooks. Adriana Coutinho, acredito que Bell Hooks baixou nas falas de cada pensadora presente aqui no Pensar Africanamente. Sem dúvida, Bell Hooks presente e eterna. E a Neide Rafael para Rosane, diga aí, minha candidata para o Ministério da Educação, Musa da Fundação Palmares, volte com o Lula. Precisamos e precisamos voltar no comando desses grandes ministérios, não é não, Rosane? Precisamos voltar no comando das grandes pautas, das grandes questões dos grandes ministérios. Precisamos. Clélia, como é o nome do seu menino? Ah, ela já foi. Tudo bem. Mas é isso, gente. A criança está lá aguardando a mãe terminar um tempão e nós sabemos como é criança, né? Só podemos agradecer. Eu não sei se vocês tiverem perguntas, são poucas, nós teremos uma rodada curta para encerrar. A Clélia dizendo, o nome é Zuri, o nome do menino dela. Vá lá, cuide do seu menino e muito obrigada pela sua contribuição aqui. Mas eu já vou começar o sorteio dos livros antes de passar para vocês para a nossa rodada de encerramento. Olha só, é a editora Elefante. Vou até compartilhar o link aqui com vocês. Ela tem lá uma coleção Bell Hooks, na verdade. e aí nos cedeu um exemplar de cada título para sortear entre vocês. Cristiana Luiz, que está aí na moderação do chat, chegou e foi numerando vocês aí pela ordem de entrada. Então, vou começar com o Silvane. Silvane, diga um número para a gente aí de 1 a 60, por favor. De 1 a 60? Isso. Número 6. Número 6. Cristiana Luiz, número 6. Vamos ver quem é a pessoa que entrou aí. Ana Carla, está aí? Porque, assim, a gente faz questão que a pessoa esteja, não é para prender a pessoa aqui, mas é porque depois a gente não tem para onde enviar, como enviar se a pessoa não estiver aqui para a gente orientar o processo a partir daí. Vamos sortear, esse que nós sortiamos, Ensinando Comunidade. Ensinando Comunidade. Foi citado aqui o livro, na verdade. É, Marileia, um número para a gente. 16. Número 16. Cristina Cavoto. Vamos lá, vamos ver, enquanto as duas se manifestam aí, nós ainda vamos sortear os outros. A Morgana dizendo, eu quero pelo menos um. Então, por enquanto, as sorteadas são Ana, a Cris colocou aqui para a gente. Ana Carla e Cristina Cavoto. Vamos ver se elas se manifestam aí e a gente dá sequência. Então, vocês não têm perguntas, eu vi que vocês trouxeram, foi muitas contribuições, muitas questões, muitos exemplos, dialogando com as convidadas. Eu vou... Todo mundo vem dizendo, eu também quero, eu também quero, eu também quero, gente. Eu também quero. Vamos sortear mais um, Rosane? Número 31. Número 31. Jefferson Nicasio. Amanda de Almeida está dizendo que colocou uma pergunta aí acima. Deixa eu ver se Cris encontrou essa pergunta aí para a gente. A Ana Carolina tinha perguntado para a Marileia qual o texto que a professora está lendo agora. Depois, eu não sei se ela quer saber especificamente da Bell Hooks. O Antônio Rubens tinha ditado, eu não sou uma mulher, é um escrito da Bell Hooks, dizendo que permite nos ampliar as fronteiras geográficas mergulhando na desvalorização contínua da mulheridade negra. eu vou pedir eu vou pedir eu vou pedir a pessoa que disse que tinha uma pergunta Ah, tá. Pergunta. Silvane, quais caminhos você enxerga para cultivar o amor em sala de aula? E tem muitas professoras aí realmente, viu, Silvane? Várias se manifestaram quando você pediu. Então, tem muitas professoras nos acompanhando aí. Temos a pergunta da Gabriele. Silvane, quais caminhos você enxerga para cultivar o amor em sala de aula? Vamos ver se temos mais alguma. Amanda de Almeida, coloca sua pergunta de novo, querida, porque acho que nós a perdemos aqui na dinâmica do chat. Amanda de Almeida. Ah, achei. Ela está dizendo muito obrigada pelas falas. Gostaria de perguntar como Bell Hooks elabora a raiva contra a colonização, ou melhor dizendo, como ela enxerga este afeto. Como ela elabora. Aí ela coloca revoltar-se por um mundo melhor não seria também uma forma de amor. Ok. É para vocês dialogarem, viu? Enquanto vocês vão se elaborando aí para poder voltar, vai ser uma rodada curtinha, vamos colocar cinco minutinhos para cada, eu não das sorteadas até agora, nenhuma se manifestou ainda. Então, nós vamos continuar sorteando. Mais um número. Pedindo para a Silvani. Número 60. Número 60. Iessenia Escobar. Iessenia... E a gente... Tem um detalhe que a gente colocou no material de divulgação, a editora entregue território nacional. Então, Iessenia Escobar, por exemplo, ela está na Califórnia, mas se ela indicar o endereço aqui no Brasil para a gente entregar, não tem problema. Iessenia Escobar foi sorteada aí também. Gabriela Antunes está dizendo que ela entrou antes do começo na contagem regressiva e ela está perguntando, ela não tem certeza se a participação dela foi contabilizada para efeito de sorteio. Eu acho bem provável que sim, viu? Eu acho bem provável que sim, viu? Gabriela Antunes. Peterson Vitório. Faço parte do movimento negro. Maria Laura e Joinville, Santa Catarina. Gostaria de saber como podemos entrar em contato com você, Silvani, para realizar um diálogo em outro momento. Tudo bem. Depois, se vocês querem compartilhar o Instagram de vocês ou o Facebook, é só dizer, eu coloco no grupo que a gente compartilha, tá? Vamos lá. Bom, hoje nós estamos com dificuldade, porque nós estamos sorteando e as pessoas sorteadas não estão na área. Tem problema, porque daqui a pouco a gente sorteia tudo de novo. Vamos lá. Mariléia, por favor, querida, para você dialogar com as questões colocadas pelo pessoal, fique à vontade. Tá bom. Primeiro, o trecho que eu estava lendo está no livro Erguer a Voz, Pensar como Feminista, Pensar como Negra. Foi também o livro que eu escrevi, o prefácio. Eu vou dialogar com a questão da raiva, mas do ponto de vista dos afetos. Eu acho que, apesar da Bell Hooks, e pelo menos nenhum dos escritos até agora que eu li da Bell Hooks, nos livros, ela fazer uma definição de afetos, apesar de ela não ter essa definição, pela maneira como ela opera com os afetos, eu diria que que ela lida com os afetos no sentido de como as afecções atravessam o seu pensamento, o seu corpo, e ela não... Quando eu disse da questão da intimidade, se, por exemplo, se na triologia do amor dá a impressão de que o tema do afeto está mais, é onde ela vai trabalhar, a gente vai perceber ao longo dos livros da Bell Hooks que ela nunca se... Ela sempre vai lidar com a dimensão dos afetos como uma afecção, não como um sentimento apenas, mas como uma afecção, como algo que nos atravessa, e esse algo que nos atravessa, que nos afeta, ela vai trazer para a narrativa. Não por acaso, que ela vai dizer, quando ela vai dizer, olha, ela vai falar da inveja que ela sente, da raiva, por isso que ela traz eros, por isso que ela traz erotismo, por isso que ela traz vários tipos, e mesmo quando ela está... Silvana já tratou aqui de uma maneira muito precisa, mesmo quando ela está tratando o amor, ela está tratando o amor como sentimento, ela está tratando o amor como uma prática. E aí, nesse sentido, eu penso que ela, ainda que ela não tenha usado, se aproxima muito de uma dimensão, digamos, dos afetos na linha do Spinoza, que é um filósofo lá do século XVI, que vai pensar afetos, afeto como não separação entre mente e corpo, como essa dimensão que nos afeta e que tem uma dimensão política. Então, para falar da raiva, Bell Hooks não vai em nenhum texto dela, seja nos textos tratando de educação, seja nas autobiografias dela, tem as biografias dela quando ela escreve sobre a infância, tem a biografia dela, uma que eu gosto muito, que é Wands of a Passion, Wands of a Passion, não foi ainda traduzida para o Brasil, mas é a relação dela com a escrita, e nessa autobiografia, ela vai falando, sem nenhum, com muita coragem, da violência que ela sofre com o ex-companheiro, da raiva que se sucinta, da vergonha, vergonha, é nisso que ela convoca uma intimidade, é nisso que ela convoca a nossa estrangeiridade, porque ela não está preocupada em mostrar para o mundo uma Bell Hooks com uma identidade, eu vou dizer, para usar a palavra, empoderada, una, perfeita, resolvida, mas alguém que no processo e na relação com o outro e com consigo mesma, vai nesse transformar, tem dúvida, ela não tem vergonha nos seus inscritos, mostra dúvida, angústia, tudo que concerne ao humano, inclusive a raiva. Eu acho que essa, é só completar um pouco essa questão da... Podem fazer a roda aí, fiquem à vontade para fazer a roda, e aí eu já vou jogar aqui o que o Claudio Henrique também trouxe, na verdade, ela está perguntando para a Marileia, em diálogo com o comentário da Clélia, como dialogar com o Bell Hooks, que é tão fronteiriça, dentro de uma academia ainda tão disciplinar, história, psicologia, ciências sociais? E aí a gente encerra as perguntas, porque realmente a gente está na nossa rodadinha final. Sim, pode vir. Só pensar essa questão que foi geral, para todo mundo, sobre a raiva, eu concordo muito com a Marileia, agora também, a gente tem que pensar que tipo de percepção que a gente está tendo da percepção do amor de Bell Hooks, porque o amor não comporta só fofice, gente. Quando a Bell Hooks está falando de uma prática amorosa, ela não está dizendo que na prática amorosa, como nós, no processo de relação, não há tensão. e se há tensão, significa dizer que você pode, sim, manifestar a fé dos outros. Porque eu sempre digo, o amor é uma força de mediação de Bell Hooks. por isso que ela fala que o amor, ele tem, né? Essa Silvânio falou muito bem, falou lindamente, e colocou isso numa perspectiva educacional. Então, também, é só para a gente não opor esses termos. Eu posso partir de uma prática amorosa, ou seja, eu tenho que me vincular com o outro e com a comunidade humana, porque eu sou humana, eu quero ser humana, não quero ser destituída, e essa vinculação não se dá. Eu sempre costumo dizer, quando a gente fala que a gente tem que ser amoroso com o outro, na perspectiva de Bell Hooks, não é que você vai ter que passar a beijar o seu vizinho chato. Não é isso que ela está... Porque ele vai continuar sendo chato com você. É que você vai dizer assim, a despeito dele ser chato, desde que ele não ultrapasse a barreira da minha desumanização, eu tenho que me vincular com ele. Agora, também não é preciso... E eu posso ter raiva das atitudes do meu vizinho. Agora, a minha relação, o meu vínculo com ele deve ser amoroso a partir dessa perspectiva. E a raiva, ela é um afeto importantíssimo para a gente construir laços importantes, fundamentais. A questão é que a gente tem muita facilidade de falar de afetos negativos, raiva, ódio, mas a gente não fala dos afetos positivos. Todos os afetos negativos, se a gente perceber, a gente os coloca numa perspectiva estrutural. O ódio está governando o Brasil. Nós somos governados pelo ódio nesse governo. Ora, se a gente é governado pelo ódio, a gente pode ser governado pelo amor. Ou seja, o contraponto do afeto negativo parece que a gente tem dificuldade de anunciar. Não é? Parece que... O amor, ele não tem um caráter assambarcante como tem a raiva. A raiva é mobilizadora, né? Com a raiva, ela te impulsiona. Então, acho que é um pouco da gente pensar... Bel Rux não descarta essas questões, né? Tem textos dela que eu vejo assim, nossa, como ela está com raiva. Você lê, né? Está com raiva, está com sangue nos olhos. Só que ela vai falar isso a partir de um outro registro, né? Então, é só para a gente também não fazer uma oposição, né? Necessariamente. Uma prática amorosa, ela não descarta, afeta os outros. Uma prática amorosa diz respeito a uma relação de vínculo com comunidades, com pessoas, com o outro. E esse vínculo, ele deve... Ele não pode ser quebrado, porque se eu quebro o vínculo, eu estabeleço processos de dissemelhança. E quando eu estabeleço processos de dissemelhança, eu autorizo qualquer tipo de violação, morte, escravidão, porque ele não é semelhante a mim. Então, é o vínculo que não me permite jamais, é a prática amorosa que não permite que a gente chegue nesse ponto. Agora, os outros, de tensão, de rompimento, de raiva, de dizer assim, tá bom, não dá pra... Sabe? Eu não vou ter esse tipo de relacionamento com a minha vizinha, com a minha colega, etc. Isso é uma coisa. E tá tudo certo, gente. Isso não quer dizer que a gente não está partindo dessa concepção política do amor. E agora alguém tá falando da raiva como nós somos raivosas, e a raiva como isso, a raiva como se fosse algo inconsequente, nós somos raivosas porque nós somos barraqueiras, não, não necessariamente. O que é a guerra? As guerras no total, e essa guerra em particular, senão a manifestação de raivas, de homens brancos, é bom pensar também, Rosane, que a raiva, às vezes, a expressão da raiva é a maneira como a gente, às vezes, se mostra diante do outro como sujeito. Não vamos confundir a raiva do opressor com a raiva do oprimido. Isso. Exatamente. Está fechado o seu áudio. Não, eu tô dizendo o seguinte, eu deixei vocês sozinhas um pouquinho pra que vocês pudessem realmente fazer a roda, mas a Silvane ficou quietinha, por favor, Silvane. É, eu tava esperando ali. É, eu vou... Essa questão da raiva, eu acho que já foi respondida, né, dessa coisa da gente considerar, aprender mesmo que o amor, ele é fofinho, como disse já a Rosane, e aí não inclui as outras coisas todas que fazem parte, né, do amor, como a Bell Hooks traz. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente tá falando do amor em Bell Hooks ou do amor em sala de aula, a gente não tá dizendo que as coisas são todas maravilhosas, lindas, tranquilas, e que eu preciso ser fofa, né? Então, eu acho que precisa pontuar muito isso. Todas as vezes que falamos de de Bell Hooks, o amor em Bell Hooks, a gente não tá falando dessa forma que a gente aprende por meio dos desenhos animados, por meio dos contos de fada, né? Essa construção amorosa. gratidão, né? Gratidão, né, Juiz? É, tem que ser fofinho. Então, acho que esse é o ponto primordial, porque às vezes as pessoas acham que a gente tá sendo tosca, falando de amor nos tempos atuais, né? Então, acho que é quando a pessoa já vem desse ponto, eu já falo, não leu, não leu, não entendeu, porque o amor pra Bell Hooks é outra coisa. Então, todas as vezes que nós falamos aqui sobre o amor, a gente tá partindo do ponto do amor pra Bell Hooks, que é o amor como prática, que é construído todos os dias, com todos os perrengues que tem de relacionamentos, né? Então, é isso, é o ponto primeiro. E aí, a pessoa que perguntou sobre como fazer pra construir o amor na sala de aula, era isso a questão? Alguma coisa assim? Eu acho que no Ensinando a Transgredir, ela vai trazer bastante isso, né? Vai pontuar muitos detalhes com relação a essa relação dela com a sala de aula. Ela vai se aproximar muito do que o Paulo Freire já traz, né? Que é o amor como transformação social, mas também, como você sair da opressão, né? Mas também, um ponto primordial, importante que ela traz, é da voz do educador, da educadora na sala de aula, ele precisa ser uma voz que se modifica. Então, eu não posso falar com um grupo exatamente do mesmo jeito que eu falo com todos, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que mais acontece, é a gente aprender a fazer de um jeito, e a gente segue fazendo aquilo independente de que turma nós estamos. Então, esse é um ponto de destaque que ela traz, que é você ter uma voz pra cada sala de aula, porque cada sala de aula é única. As pessoas que estão ali têm as suas individualidades. Então, você também, como professora, como educadora, precisa trazer uma fala que seja pra aquela turma que você está falando, pra aquele grupo que você está falando. E, principalmente, considerar aquele grupo não como audiência, não como plateia, mas alguém que vai construir junto com você esse conhecimento. E é aí que tal que ela fala de você sentir o desejo, você sentir a vontade de estar ali pra aprender. Que é você reconhecer naquelas pessoas a capacidade de você sair daquele encontro, daquela reunião, daquela conversa como alguém melhor, né? Como eu espero que a gente saia daqui hoje, eu acho que a gente vai sair daqui hoje dessa conversa. É como pessoas que falam, poxa, olha, eu aprendi, eu escutei, eu me fortaleci, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo diferente. Então, acho que esse é um ponto que ela destaca, que é dessa mudança de voz, considerando a turma, cada turma que você está, e você trazer um conhecimento que tenha significado pra aquelas pessoas, que é uma coisa que o Paulo Freire também fala o tempo todo. Então, a Bel Rux, ela tem muitas das coisas que ela traz, nós aqui, enquanto educadores brasileiros, conhecemos também por meio do Paulo Freire. E aí, eu acho que ela, quando conheceu o Paulo Freire, e por isso que ela destaca tanto o Paulo Freire na obra dela, eu falo que o Ensinando a Transgredir e o Ensinando a Comunidade, não existiria esses dois livros se não tivesse o Paulo Freire, porque ela está dialogando com ele, existiria, mas de uma outra maneira, ela contando dela, mas da prática dela, mas tem muito de Paulo Freire nessas duas obras. E aí, ela vai trazer esse destaque que é o da questão racial, o que é ser uma professora negra preocupada também com seus estudantes e seus estudantes negros e negras na sala de aula. Então, para quem eu estou falando? Com quem eu vou construir junto esse conhecimento de hoje, desse encontro de hoje? Então, ter essa preocupação com a individualidade do momento, da voz, do jeito e para quem eu estou falando, para que esse conhecimento seja significativo. Eu só vou sentir vontade de estar num lugar que faça sentido para mim, que aquilo que eu esteja aprendendo, conversando, debatendo, sirva para a minha vida ficar melhor. Então, conseguir... Eu já estou fechando, vou fechar, porque senão eu vou embora, mas já estamos finalizando. O nosso tempo é curtinho. Você conseguir, na sua sala de aula, no seu cotidiano ali, saber para quem você está falando. Eu sei muito, muito bem que a rede pública de ensino, infelizmente, eu fiz parte da rede pública de ensino estadual durante 15 anos, então, eu sei que a maneira como ela está estruturada, ela, muitas das vezes, a rede pública de ensino não permite que a gente tenha esse tempo, essa organização para a gente conhecer qual é o nosso público, como lidar com o nosso grupo ali de estudantes e tal. Tem todas essas coisas que são estruturais. Então, a gente está falando de uma sala de aula em que a gente consiga, né, ter esse tempo, esse momento para a gente conhecer quem é o nosso estudante, qual é a realidade dele e qual é o tipo de conhecimento que faz sentido para ele e vai fazer da vida dele algo melhor, trazer um bem-estar. Ela destaca bastante essa questão do bem-estar, é um bem-estar holístico, né, ela aponta isso, né, essa que é uma das coisas que faz com que o amor esteja presente na sala de aula. Então, tem muita coisa aqui que a gente poderia falar, mas acho que um dos pontos de destaque é esse. Saiba com quem você está falando, fale a língua daquela pessoa, e cada turma é diferente, o que vai tocar a cada turma é diferente. e aí, com tudo isso, mesmo que você considere isso, ela vai falar, tem turma que não tem jeito, e aí ela vai destacar no livro uma turma lá, específica, que ela sempre se encontrava de manhã, e por mais que ela tentasse, aquilo não funcionava. Então, é óbvio, óbvio, que isso não é 100% garantido, mas um dos pontos principais é esse. Considere aquelas pessoas com quem você está falando, como pessoas que têm desejos, têm vontade, e que só vai fazer sentido o que você está falando se o que você estiver dizendo tiver relação com a vida dela e para o bem-estar dela. É esse um dos pontos principais aqui, a gente pode conversar mais, eu pedi colocar aí no site, tem o Instagram aí, e o e-mail para quem pediu, é só mandar mensagem. Obrigada, gente. Gente, a professora Verônica Cunha dizendo, quem dera e eu conhecesse o Bell Hooks antes, diria que os diretores que me expulsaram que eu era uma transgressora como metodologia. Gente, olha só, a Silvânia, né, teve um problema aí de conexão, mas deve voltar aí para a gente encerrar. Vamos refazer nosso sorteio, né? Vamos lá, Cris, atenção aí, querida. Rosane, por favor, só não podemos pegar número 6, 16, 31 nem 60. Sorteia 2, Rosane. 47, são 2 para eu falar? Isso. 47 e 9. 47 e 9. Cristiana Luiz, está aí no chat, querida? Coloca aí para a gente, quem é 47, número 40, ela me mandou a lista aqui também. Pedro Moreira, 47, está na área? A Maria Xavier dizendo que tem 130 pessoas no YouTube, é verdade, tem. 133 pessoas no YouTube, é que nós divulgamos que seria sorteada entre as 60 primeiras pessoas a se manifestar no chat, viu? Maria, Sasha Xavier, desculpa. e o número 9, Pedro Moreira, está aí, oba, deu certo, um sorteio. Número 9, Antônio Rubens, opa, dois homens, homens estão aí. Antônio Rubens, Pedro Moreira, está aí. Pedro, é o seguinte, você manda um e-mail para nós com seus dados, seu contato, seu endereço, e seu CPF para passarmos para a editora, manda para o pensar.africanamente arroba gmail.com. Vamos lá, deu certo. Pedro Moreira, e o número 9, estou aguardando aí se manifestar, é... Antônio Rubens. Vamos dar sequência, Mariléia, dois números para nós, por favor. Número 3, e 27. Silvaninha, eu vou aqui sugerir, eu vou quebrar o protocolo, bagunçar um pouco o rolê. Como os primeiros números não foram sucessados, que tal alguém falou assim, realmente, tem 135 pessoas diretamente aqui no chat, no chat, certamente, tem mais visualização. Então, aumentar para 60, porque os primeiros números não foram ainda sucessados, as pessoas não estão, então, a sugestão... A pessoa fazê-la marquia na metodologia do sorteio alheio. Sim, mas aí complica, porque Cristiana Luiz não tem como da continuidade à contagem. Ela não deu continuidade. Ela não tem como da continuidade à contagem. Bom, temos um ok, manda um e-mail para nós. Número 3, número 3, quem é, Cris Luiz? Adriana Germana, está aí? Adriana Germana. E número 27, número 27, Fabiana Gomes, a guiar. Adriana Germana está aí, perfeito. Adriana Germana, ok. Fabiana Gomes, a guiar também, ok, beleza. Já temos três sorteios bem sucedidos aqui, pensar.africanamente, é o e-mail, anota aí para você não se perder. Pensar.africanamente, arroba, gmail.com, você manda seus dados, seu contato, seu endereço, seu CPF, para nós passarmos para a editora. Mas aí, para a gente encerrar, dois números, Silvani, por favor. 53 e 7. Número 53, Sirius Oliveira, está aí, minha linda. Gente, Sirius Oliveira é a nossa fronauta fidelíssima. Ela assiste, depois ela assiste de novo, ela comenta, ela divulga, é assim, afronauta fidelíssima do Pensar Africanamente, 53, Sirius Oliveira. Adorei a afronauta, vou adotar. Posso, Silvani, eu vou dar o crédito, mas adorei a afronauta. sem problema, Sirius Oliveira, e quem que é o outro que você citou, Silvani? 7, era 7 e 53. 7. Quando eu vi pela primeira vez o programa também, eu fiquei, afronautas, que legal. E aí, eu não sei se vocês viram. Eu já tinha assistido, mas não tinha a sonoridade, não tinha fixado. André Machado, André Machado, vê se está aí, por favor. Essa coisa do afronauta, gente, deixa eu contar uma história rapidinha aqui, já está me desencaminhando, vou passar para vocês encerrarem. o Lorosa participou de um programa aquele de cantores mascarados, e ele era um astronauta. Quando ele foi desmascarado, ele se autodenominou afronauta em função do projeto da Zâmbia, do projeto espacial da Zâmbia. E aí, ele está usando afronautas para lá, para cá, fez uma música, eu falei, opa, está legal isso aí. Muito bom. Vamos dar sequência, então, eu vou passar para vocês a fronauta nata, Adriana Lima, dizendo, Lucas Ferreira, cheguei agora, mas vou voltar para ver tudo. É isso aí, Lucas. Vamos ver aqui, se não tiver aparecido aí para a gente o André Machado, não apareceu, eu vou pedir mais um número, mas eu vou fazer, eita, professoria da Leal chegando aí, vai ter que assistir depois. Vou pedir aqui um número aqui, um número aí para mim, por favor. 17, número 17, vamos ver quem é número 17, Cristina Silva, Cristina Silva, está aí? Gente, eu estou passando para vocês fazer aquelas rapidíssimas considerações finais, e é assim, Rosane aproveita para falar do curso que vai ter também lá na Escola Longa, por favor. Já começa com você, Rosane. Olá, então, gente, eu aproveito a partir do que a Silvana apresentou aqui, amou, eu vi muita gente interessada, aí eu já fui interesseiramente, falei, olha, alguém falou de Paulo Freire, a Silvana falou, a gente vai oferecer um curso sobre especificamente Paulo Freire e Bel Rooks, a data precisa, vocês vão acompanhar na Escola Longa, mas antes desse curso que a Silvana e o Maurício vão dar belamente, como vocês já viram, o que é a potência da Silvana, a gente vai ter o curso que a gente está chamando de Geralzão, que tem duas delas aqui, a Silvana e a Marilé, que vai ser lá para o mês de maio, então, assim, a seguir o perfil lá da Escola Longa, então, é um curso sobre Bel Rooks, dividido em quatro aulas, eu vou dar uma aula sobre representação, a Mariléia vai falar sobre, são duas aulas que a Mariléia dá, os processos de autorrecuperação, enfim, a Mariléia dá o mundo também nesse curso, depois a Silvana com o Vinícius e falando sobre amor, e o professor Alex Hatz, esse curso, ele vai ser que está, estava, não sei se ele ainda está aqui, sim online, o curso, ele vai ser ao vivo, mas a gente deixa gravado para quem é síncrono, né, para quem não pode estar no ao vivo, e ele fica 90 dias, e aí, depois da gente fazer o Geralzão, a gente tem Paulo Freire e Bel Rooks a partir do abuso, então seria isso, agradeço, é online? Online, ele é síncrono, é a plataforma da Escola Longa, a gente faz questão desses cursos serem ao vivo, como a gente está assim agora com vocês, mas para quem não puder, o curso fica gravado durante nove meses, para quem se inscreveu, né, então é isso, aguardo vocês para mais, mais Bel Rooks e depois Paulo Freire e Bel Rooks com a Silvana e o Maurício, Virgulino, e agradecer o canal Pensar Africanamente, a Silvana e o Clínio, porque eu estou dizendo que esse canal é o nosso grande arquivo, aquele arquivo no modo do Amir Cezé, que diz que não é verdade que a obra do mundo está acabada, o Pensar Africanamente diz que não é verdade mesmo, estamos aqui mostrando essa obra do mundo que é infinita, só que a gente mostra também demonstrando que a gente não passa do grau zero, a gente não está inventando a roda, esse grande arquivo do mundo vem sendo gestado, vem sendo construído, a gente só está aqui, singela, humildemente, tentando dar visibilidade a essas gotinhas desse grande oceano que é o saber preto, o saber africano, que essa empresa colonial racista tentou superar, mas a gente voltou e resgatou o que eles tentaram superar. estava fechado, Silvani, você falou para prosseguir? Sim, isso, Mariléia, por gentileza. Bem, novamente, agradecer toda a produção luxuosa, afetuosa da Silvani, do canal Pensar Africanamente, as afronautas e afronautas, é um canal que nos enche de orgulho, de prazer, não é por acaso que um canal que tem uma audiência ativa, uma vez capturado pelo canal Africanamente, você, se não conseguir ver no sábado, na quinta, nos outros dias que saem, você vai ficar maratonando, eu mesmo já maratonei vários temas aqui do Pensar. E eu queria me despedir também, não há nada melhor do que celebrar o pensamento, uma pensadora, do que trazer as complexidades do seu pensamento, justamente quando se diz sobre nós, sobre as experiências negras, em especial sobre as mulheres negras, que é o sexismo, o machismo, o imperialismo, o patriarcado, nega a nossa criação. Então, estar aqui com vocês para efetivamente mostrar a insurgência e que pensamento é ação com o Bell Hooks me enche de alegria e prazer. Por favor, Silvani. Só agradeço, agradeço demais o canal Pensar Africanamente, que é um canal que eu acompanho há bastante tempo, admiro demais e estou contente de estar aqui fazendo parte da roda. Então, hoje, Silvani Euclênio tem admiração grande, Marilé de Almeida também, Rosane Borges também, então, é muito bom estar aqui, Clélia, que teve que sair, mas agradeço demais de compor essa roda com essas mulheres pretas que eu admiro muito, que fazem parte da minha comunidade amorosa e espero fazer grandes construções com vocês e também com esse público aí, né, gente, que é o público babado do Pensar Africanamente, né, você tem que prestar atenção sempre no que está falando aqui e no chat, né, porque as pessoas debatem, fazem questão, comentários, citam livros, não sei o quê, é um público incrível, assim, então, tem esse plus aí do canal que é audiência, né, não é qualquer audiência não, minha gente, é uma audiência muito, muito, muito potente, então, agradeço muitíssimo, espero que a gente possa continuar nessa troca, aí a gente tem as redes para fazer a continuidade da conversa, das trocas, e feliz, alegre de estar falando dessa mulher, Bell Hooks, que eu admiro também, por muitos, múltiplos motivos que já foram ditos aqui, por Marilé, por Rosane, mas principalmente por essa coisa que ela consegue fazer que eu acho admirável e que é raro, raríssimo, entre nós, intelectuais, pensadores e pensadoras, que é trazer toda a complexidade de um pensamento numa linguagem que as pessoas alcancem e que se sentem participativas, gente, isso é muito difícil de fazer, e ela faz lindamente, assim, então acho que por isso que quem tem contato com as escritas da Bell Hooks acaba se apaixonando ler um livro e quer outro, quer outro, quer outro, porque justamente a pessoa consegue entender do que ela está falando, né, e isso, normalmente as pessoas não têm essa preocupação de conseguir trazer a complexidade das coisas, mas numa linguagem aí que as pessoas todas compreendam, então, viva a Bell Hooks e vamos que vamos, sigamos, mulherada, e Omarada também, que está aparecendo aí no chat, né, que teve presença marcante dos homens também, bora lá. Isso é legal, Silvânia, rapidinho, a Silvânia falou no público, e eu só queria também voltar e ouvir nomes, a Neide Rafael, de Brasília, uma grande educadora, amorosa, amorosa, uma mulher assim, especial, né, na história também do movimento negro brasileiro e das educadoras e dos educadores, o grupo de mulheres negras, a mãe Andresa do Maranhão está aqui, você fez presente, né, eu vi também a Áurea Borges, que é do grupo, estava aqui representando o grupo, o Cláudio Pedrosa, a Elidaiana Alexandrini, ou seja, são pessoas, a gente não dá para falar o nome de todo mundo, estou vendo Mulheres do Lê, Lê da Maria, mas assim, como a gente se sente abraçada por vocês, é um público, eu falo, é o público do Pensar e Fica na Mente assim, o chat bomba realmente, então é esse cruz mesmo que a Silvane disse e a gente agradece, né, pelo afeto, pelo amor, pela escuta, pelas perguntas, pela provocação, que é muito lindo, muito lindo ver no sábado pessoas por mais de duas horas, né, numa intensidade, porque a intensidade continua alta, né, de comentários, de afetos, de trocas, então a gente também só tem a agradecer também por isso. Gente, eu estou super feliz, foi uma tarde, sabe, como o João do Curujão chama, uma tarde de cura, uma tarde de afetos, eu estou super, super feliz em ter tido vocês aqui conosco, e ver o Rux também, e a Clélia, que precisou sair, mas que deixou o seu recado lindamente, pessoal que foi sorteado, pensar.africanamente, arroba de e-mail.com, já coloquei aí para vocês, é o nosso e-mail para vocês mandarem seus dados para passarmos para a editora, professor Ieda está aí, e terça-feira volta a coluna dela, ela vai trazer um diálogo que é meio continuidade, tornar-se negro, ressignificação da pauta antirracista, com a Natalina Lourenço e Jorge Oliveira, vocês já terminando aqui, vocês já deixam o seu like lá, já deixam, já acionam o sininho, e já vai nos impulsionando diante dos algoritmos. Ainda não se inscreveu no canal? Inscreva-se, por favor, no nosso canal Pensar Africanamente, e nas outras ferramentas afins também, porque vocês nos fortalecem na luta também no ambiente virtual. Muito obrigada, Marileia de Almeida, querida, e por ter me ajudado a articular as pessoas para estarem aqui também. Você não só aceitou o convite, como me ajudou a articular também as pessoas. Professora Rosane, muito obrigada, vamos conversar um dia aqui sobre comunicação e racismo, já estou te pautando, para que a gente possa marcar um diálogo sobre isso também. Silvane, muito obrigada, Silvane Silva, quase chará, como ela disse, Clélia, que teve que sair para cuidar do filho, muito obrigada, Cristiana Luiz, e muito obrigada, afronautas. Sem vocês, esse canal não existe. Muito obrigada a cada um e a cada uma, cuidem-se muito bem e até a próxima. Enquanto vocês aqui na terça, às 19h30, na coluna da professoria da Leal. Como sempre digo, não me deixem só, estou esperando vocês. te abençoe. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.